E aí rapaziadinha Salve Guru, salve MP, como vocês estão, suas delicinhas Salve, 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 salve Já vamos deixando esse likezão aí, hein rapaziada Cadê o like, cara? Ei, bora rapaziada, bora deixar esse likezão aí Deixa eu entrar no gamezinho aqui O que deu com a live da manhã, eu avisei lá no Discord, Guru Guru Que não ia ter porque eu tive problemas com o podcast Buenas Alex, como você tá, mano? Sim, avisei Dei até um Everone lá, dá uma olhada no Discord lá Hoje eu acho que eu pego os 30 diamantes daquela primeira vila ali Daquela primeira vila não, né? Da vila que eu tava fazendo ontem Ficou 98%, né? Acho que eu pego os 30 diamantes daquela vila ali Deixa eu até ver aqui Eu acho que essa daqui é a última quest Salve Guilherme, seu Delícia, como você tá, mano? E aí, King of Alphas Que que é isso aí, mano? Fala, Macaquito Eu tava com 3 dimas ontem e hoje eu tô com 100 Nem sei como eu fiz isso Mas que continue, né, Macaquito? Mas que continue Se continuar assim, tá ótimo, né? Tidididu Tididu 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 salve valdeir como você tá mano grande valdeir sabe mano fala tu como você tá a sua vida tranquilito que boita mano a cada três minutos que eu entro nesse jogo ele fecha eu apaguei ele de raiva deixa eu baixar de novo então vai continuar acontecendo isso quiser jogar o game tá ligado eu te aconselho a jogar a versão japonesa que não tem conflito mano de sistema operacional te aconselho a jogar o jp é a mesma coisa mano só que o jp tá mais avançado tá ligado e a interface é toda intuitiva então não vai passar dificuldade para jogar ele né bem de boa Invoquei nos arcanjos peguei o três porongo mas não consegui pegar o sariel tô triste eu vou sumar na elaine não cara o meu objetivo meu único objetivo aqui é completar o time dos dez mandamentos nossos lá para gente brincar e pegar o sariel fora isso não quero mais nada eu completei o time dos mandamentos para gente brincar com o time dos mandamentos peguei o sariel fora isso não quero mais nada a não ser que mais para frente lance alguma coisa da hora algum personagem da hora é tipo colab né mano e os colabizinho maroto salvinando boa noite sua delícia para o que o mandamento do zeldris faz vou ver aqui para ti mano Zeldris mandamento reduz uma orb do contador de movimento definitivo e remove um debuff se mover habilidades ou seja quando tu for mover uma habilidade ou para rankear ela ou sei lá caso tu for querer tentar ruxar né não vai dar certo porque quando tu mover a habilidade automaticamente ele vai apagar uma orb de ultimate porém vai limpar os debuffs que tem no personagem é isso que ele faz tipo tu sacrifica uma das suas orb de ultimate para tirar para limpar status negativo tá ligado isso funciona nos dois né então se o cara querer rankear a carta ele vai perder ultimate cara eu vou eu vou tentar eu vou puxar aqui para mim aumentar e rankear a carta sei lá mano do qualquer personagem quando ele puxar mano para rankear a carta ali para botar para duas estrelas ou para três estrelas tanto faz ele vai perder orb de ultimate é isso que acontece mano parada parada eu estou esperando o rezero e o ban do lugarzinho bom haha do lugarzinho bom próximo collab vai ser rezero vai ser da hora hein mano e vocês estão se preparando para o rezero rezero vai ser da hora cara talvez aí até surja um personagem aí para entrar no meta do rezero que vocês estão ligados que rezero é foda né mano estão ligados né então talvez cara ai cliquei em ok sem querer mano eu não queria entrar nesse boss cara aí velho quero sair e deve lucas salve mandamento serve para os outros bonecos também todos pega todo mundo tanto aliado quanto inimigo mandamento serve para todo toda rapaziada que tá aí no combate que bugou meu bagulho velho você é louco esses arcanjos que você achou deles são todos bons na minha opinião se ariel um dos dps mais fortes que tem no jogo disparado um dos mais fortes que tem porra o bagulho bugou mesmo mano automático não vai mais na parada do negócio lá velho e 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 eu já não acho assim tão 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 assim tão vc vocês me entendem mas o ludocel também é bom portão ludocel, todos eles são bons Poder ficar doando um cacá para as vilas Cara, eu já puxamos 83 diamantes Nossa, cara A gente é muito ruchador de diamantes, né, cara? Como é que a gente pode ser tão ruchador de diamantes? Eu acho que vou dar um pouquinho de progressão O que vocês acham que eu faço? Eu busco zerar aqui a... A... A sexta vila agora? Ou eu dou mais uma progressãozinha na história? Eu acho que eu vou liberar a vila, eu acho, mano Eu acho que eu vou liberar a vila Primeiro eu vou fazer as quests diárias Vamos primeiro para a do PVP aqui, mano Vamos primeiro para a do PVP A gente faz o PVP rapidão Se a rapaziada deixar Progredir na história? Tá, então eu vou progredir na história, então Vou fazer as diárias primeiro Summona nos anjinhos Não vou sumonar não Tá mó cagado esse banner aí O que é isso aqui, mano? Resultados de recompensa enviados Ai, que delícia Resgatar tudo Ó, 111 diamantes Somos rocheiros de diamantes E o Rodrigo Souza, salve, mano Seja muito bem-vindo à live, vizinha Somos rocheiros de diamantes, rapaziada Deixa eu botar aquela comidinha lá Pra nós farmar os pontinhos Que vocês estão ligados já, né? Na estratégia da estratégia Pera, eu vou com esse time Flopildson? Cara, peraí Vamos brincar também, né? Ah, vamos se divertir um pouquinho, né? Já que a gente vai fazer o PVPzinho ali diário, né, mano? Vamos se divertir um pouquinho Deixa eu vir aqui na guilazinha Eu vou dar uma moralzinha nela Ah, vamos brincar um pouquinho também, né? Pelo amor de Deus Vamos fazer os bagulhos aí Ficar uma cagada parada aí Tem perigo de perder? Tem, mãe Foda-se, tá ligado? Vida não é feita de vitórias, caralho Deixa eu ver aqui, mãe Vou puxar aqui Vou brincar, vou brincar Vou brincar um pouco com ela Vamos lá Eu vou botar ela no 60 E daí nós Vai lá brincar Salve, Marcos Gamer Salve, mano E aí nós Vai lá brincar, caralho Ó, mas as roupinhas As armadurinhas da guila São bonitinhas, né, cara? Puxar uns 150 E aí a gente já chega nos 60 E aí se puxar 150 E aí a gente já chega nos 60 Tomar no cu o jogo do caralho Porra, achei que eu ia economizar Pulsion aqui Economizei Foi nada Foi nada Desgraça Deixa eu ver aqui, mano Só as roupinhas, né? Plim Roupinha Plim Roupinha Tá Despertar ela aqui Pra pegar a Clash de Combate Pra gente atacar primeiro Pô, vou, vou Vou dar só um despertarzinho nela aqui Só Só aqui Só uma moralzinha só A gente dá uma brincada lá com ela É, já foi Não vou buscar mais nada pra bagulho não É, já tá ótimo já Ah, não, não Pera, 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 pera Não tá, não tá, não Não tá, não Pera, deixa eu Desbloquear o singular dela aqui, mano Deixa eu Sei lá Se eu botar esse equipamentinho aqui nela Eu acho que ela já puxa o que precisa, né? Puxa nada O bonequinha flopada Deixa eu remover tudo então, mano Ah, eu vou botar um equipamentinho do King nela aqui Acho que agora puxou, né? Ah, é, caralho Agora vamos lá E aí, Antônio? Salve seu delícia Me lasco lá da fé Eu pei muito ela O que você acha? Qual delas? Qual das minhas lasco? Tem uma aí que fica mó bolada Porra, mas o bagulho é contra o Gustavo? Nossa, vai me controlar até eu não conseguir mais, mano Me mover Puta, o negócio entrou no alto ainda Pra lascar, mano Ai, ai Ah, congelou, mano Vai congelar Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Ah, não Você queria congelar Mas vai me largar uma ult lascada ali, mano Deixa eu Regenerar minha life Engraçado que ele não tá me congelando, né, mano? E deve ser do bagulho mesmo Engraçado Não vem uma carta de congelar pra ele Né? Desativou minha recuperação Está bajara Ai, mas vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, hein? Ah, não Até que não Agora na escura aqui Bate aqui É NA dano essa menina, né, cara? A Cyber é de suporte, mano É muito NA dano essa menininha Vamos ver se eu consigo brincar com ela Do jeito que ela tá aqui, mano Pode ser que flop, né? Porque ela tá bem fraquinha, cara Vai, vou dar uma brincada lá pra ver Fala, Yuri Fala, 300 Sabe, sua delícia Olha, eu vou Tá, desbloqueei aqui agora Tá Agora eu vou brincar ali, agora Agora eu vou fazer minhas travessuras aqui, mano Deixa eu carregar a equipe Fala, melascula azul é boa? É boa Boa, 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 boa Melascula azul é boa Boa Só não gosto muito da língua, né, cara? Deixa eu me dar um Ih, ferrou Tô lascado, cara E já ferrou de início já, hein, rapaziada Olha que gostosura gostosa Nossa Meu Hendrickson já tá como? Sabe nem o que tá acontecendo, meu Hendrickson Mais, mano Tá só o pó da raviola Tá só o farelo do palmito já, meu Hendrickson Segunda derrota do ano Pode ser Pode ser que surja aí Segunda derrota do ano Puxou um choque na rapaziada Olha um choque no seu sistema Super choque Quem curte, curte Bota aquelas chamazinhas Na rapaziada Dou aquele riozinho Já puxa o ultimate dela já Ó, o cara ativou Desativou as minhas cartas de ataque Sem efeito, mano Caralho, maluco Quer porque quer derrubar meu Hendrickson Meu Hendrickson, cara Eu vou estacar muitas chamas aqui Agora Não só isso, mano Vou puxar um sangramento E vou puxar um choque também Tá lascado, mano Vou comer ele agora Ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Ó Ó Ó Ó Ai, 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 ai Sangramento me comendo aqui Ai, meu Deus Aquela derriere ali, mano Ó Ó, vai matar, vai matar Vai matar Uh Senhor Ó Ó, vou dar ali logo um pegão aqui nesse Hand Vou curar nós Ó, acho que vou dar outro pegão Só pra garantir Vai outro pegão Só pra garantir que ele vai morrer, né, mano Ah, morreu só com um socão do ursinho Vou dar um heal em nós Nome do cara é Melioda 0604 Uh Aí, matou minha healer Aí, ferrou, cara Aí, matou minha guila, cara Porra, sacanagem Pô, já vou puxar Será que eu unto? Eu vou lutar Será que a derriere mata teu lost? Mas Nem precisa Olha Não pense duas vezes nisso, mano Uma ult daquela mulher ali, cara Pelo amor de Deus É vala? Não tem outra opção Tá ligado? Uma ult Da derriere Tu não tem outra opção, cara É vala É vala e pronto Tá ligado? Ah, talvez não mate Talvez não mate o caralho Talvez não mate por duas vidas Mate por uma só Mas que vai matar, mata Você é louco? Essa bichinha é mó bandida Peguei o terminal com três jimas Será que não me chamou mais a atenção Igual quando lançou O Mamatsu? Pipe Jericó Agora é só essa tatuada safada Jamais, mano Jericó continua no brilho Falando nisso amanhã Eu vou lançar um vídeo Jogando de Jericó No PVPzinho A gente vai começar a rankear Já amanhã, rapaziada Com os times antigos No PVP Valeu, AnniHat chega amanhã Perfeita pra sua comp De King Verdade Longe da minha conta, né Porque nem pensar Que eu vou sumonar naquele de lá Mas nem pensar Uh, perdi Segunda derrota do ano Rapaziada Acontece, né, mano Não dá pra vencer todas, né Segunda derrota do ano Aí chegou Chegou como? Chegou chegando Ai, ferrou, rapaziada Nossa Já tá morta Já, mano Já morreu por três vidas Já A minha aguila Você tá de brincadeira, mano Você tá de brincadeira Antônio Obrigado, senhora Isso é pelo superchat Cara, por estar apoiando A livezinha de hoje Obrigado mesmo Obrigado Será que a gente consegue Uma metinha de Cinco realzinho De donate hoje, mano Será? Será, mano Cinco realzinho De donate hoje Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Alguém segura esse homem Da espada, cara Vou puxar aqui E vou Ah, vou botar chamas, mano Eu vou botar chamas Eu vou botar chamas Porque a gente tem o Meliodas de sub Ele vai se aproveitar Dessas chamas Ai, senhor Aguila vai morrer, mano Morreu todo mundo, cara Que meliodas nojento Do carai Carai, esse meliodas tem que ser nerfado, hein, cara Puta meliodas desgraçada, mano Pelo amor de Deus Eu ia te contar O desgraça de personagem Tá desgraça Desgraça Ferrou, mano Falecemos, rapaziada Falecemos Oh, seus delícias Obrigado pelo superchat Obrigado, fala Seu delícias Todo completo o resto Obrigado, rapaziada Obrigado mesmo Pelo apoio Seus delícias Ainda bem que matamos Aquele bandido, né, cara Daquele meliodas Obrigado Seus delícias Obrigado mesmo Obrigado pelo apoio Cês são foda Ih, ranqueou Ih, vai vir Putaço Olha o Escanor Ah, foi meio decepcionante, viu Escanor Esse teu dano Olha Escanor Puta, foi bem decepcionante Esse teu dano, cara Puta, na moral mesmo Tá faltando um biotônico Fultor ali Pro Pra aquele Escanor Tá foda, viu Olha Eu achei que ele ia vir Rasgando, mano Só lapada De qualidade Só que não, né Oito contos de pão de queijo Vai utilizar o Galter Vermelho Em alguns dos seus times Com certeza, mano Nos timezinhos lá Que a gente vai ranquear Com os times antigos Galter Vermelho Está em alguns deles Sim Até porque Galter Vermelho Nas antigas Mano, o cara era Ah Uh Uh Brabo demais Ele fazia vários times Rodar Bem Benzão mesmo Você tá ligado? Vários times Rodar bem Então vai ter Amanhã vai ter Timezinho de Jericó Brincando um pouquinho De Jericó Já vou ranquear Eu quero ranquear Eu quero Eu quero começar O ranqueamento A partir do prata Que é onde tu pega Player, né Porque bronze Tu pega só Bote, né Mano A partir do prata Ali onde tu pega Player Eu quero começar Ali, mano E naquela continha Antiga lá Que é onde eu vou fazer, né Ele Por eu não jogar Oito milênios Ela tá no bronze Tu tá ligado? Botei ela pro bronze 1 Hoje Jogando um pouquinho off E Assim que eu chegar no prata Aí eu vou começar, mano Eu já Já vou começar com Um dos times Que mais bombou De visualização Aqui no canal Que é o time Da Jericó Do Ban E da rapaziadinha, mano Vou mostrar pra vocês Cautão de vermelho Pega no 28º Dia de conta É o meu bronze Achando que eu tava Foda Mais outro Lost Vane Com uma Roxy, cara Pô, a primeira vez Que eu luto contra a Roxy, né Eu acho que é a primeira vez Que eu luto contra a Roxy Mano, eu tava olhando Aqui o Benimaru Fica bem no seu time aí Eu vou testar ele Ele é Ele é Ele dá Três vezes Ele dá dano Multiplicado Por três É isso? Em oponentes Com debuff E a outra habilidade Diminui a death Caralho Bonzão, meu irmão Bonzão mesmo Seria um DPS Muito da hora Pra botar aqui Outro Que seria bom É a própria Jericó, né, mano Aquele dash Dela que se aproveita De status negativo Tá ligado? Só que eu não tenho Eu não tenho Benimaru também, não Não vai dar pra brincar Nessa continha aqui Com nenhum deles, meu amor Que merda de vida, né, cara Que tristeza Ó, vamos bater nele ali mesmo, mano Eu vou bater só de raiva Porque eu sou raivoso Sou raivoso, cara Eu sou ornando com auxílio aí Nem pra pagar um superchat Pagabundo mesmo Peguei o Arthur Vermelho na loja Ele continua bom ainda? Não sei te dizer Eu não vi ele em nenhum time aqui Por enquanto Mas eu também tô no elo baixo, né Eu tô no ouro ainda Então Mas não sei te dizer O rapaz era do elo mais alto Que vai saber falar, mano Mas Dos bagulho do YouTube Que eu vi também Eu não achei nenhum Nenhum Time com o Arthur De PVP Mas talvez pra PVA Ele continue boladão Morreu Caralho O cara tinha uma bete deusa, mano Ele tinha o meu casal, rapaziada E ele não tava jogando com o meu casal Elisabeth deusa e meninas lost bene, cara O maluco com o meu casal E não tava jogando com o meu casal Porra, aí não dá, velho Porra Aí não Será que vai dar bom esse game de APM 3D? Vai, vai Esse vai Esse vai bombar Esse vai bombar Mas tem que vir pra Tem que vir No mínimo em inglês, né, mano Uma versão no mínimo em inglês Porque senão Não vai, não vai, não vai Não vai, né, cara Não vai, né, mano Por que o povo pega a skin de super-herói Pro Lost Vane Coisa feia Parece as armaduras do Sensei A Ômega Pior, né As armaduras do Sensei É verdade, mano Roupinha colada, né Ai, ai Vomito Matei, matei, matei Matei, matei Tinha sete moedas Peguei o Estarossa Verde Ele é brabo Ele é brabo Estarossa Verde é brabo Tonteou, mano Você tonteou meu Kring, cara Só por isso Vou te dar um choquinho Não tobes É pra deixar de ser palhaço Toma Toma Morreu, morreu Não, morreu Não vem com essa daí, não Não, não vai lutar, não Eitos Ô, para de lutar Esse bagulho aí, mano Ah, caramba Você morreu, cara Você morreu, mano Pelo amor de Deus Entregue essa desgraça aí Caralho Ô, MJ007, mano Tinha que ser detetive também Esse desgraçado, né Tem que ser agente mesmo, né Pois é O que eu penso em comprar o Estarossa Mas será que vale? Não, Estarossa vale, mano Ainda mais pra torre, né Avançar a torre Ele é mó bom Mó gostosão Mó, mó, mó Mó firmeza, mano Vai lá com ele, lá Ele é bom sim Ai, cara Meu Deus do céu, véi Sei como é que eu tô subindo com esse time Cagado que eu botei aqui, mano Olha aí Olha aí Meu Olha esse trio ternura, rapaziada Puta Agora eu perdi, mano Segunda derrota do ano Não, agora eu perdi Não, agora não tem como Não, agora eu perdi Agora eu perdi Não, agora Agora é vala Agora é vala Não tem nem Ai, meu Deus do céu Não tem nem condições Ai, é pura vala Pura vala aqui agora Não, agora Ripou Ripou, rapaziada Ripou Ripou demais Vou botar aqui Botamos sangramento Botamos choque Veneninho Plum Mais ou menos Quando que desbloqueia O boss vermelho Quando tu Quando tu vai Pra parte da história Onde o Buh Bebe a fonte Lá tu desbloqueia Vai na historinha Do Buh Bebendo a fonte Tu desbloqueia O boss vermelho É nessa parte da história Nossa Não veio regém Não veio regém De vida Rapaziada Da aguila Ferrou Só aumentar meu dano Com o incendiar Aqui Matamos O Escanor Foi de base O Escanor Ripamos O Escanor Ripamos Ai Nossa Aí Ferrou a Aguilazinha Mano Ferrou a Aguilazinha É Meu Comparte Quem que nós mata Vamos matar O Merliodas Uh 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 Singularzinho Dela lá Uh Uh Matamos Agora Os Digi Glória Acabaram Como assim Esse teu time De King A Lilia Seria a melhor Que o Lost Vane Nem Ferrando Mano Mas nem Ferrando O Lost Vane Ali É o meu É a minha Chave Da vitória Cara Jamais Tiraria O Lost Vane Daqui Nem Nossa Mas nem Pensar Mano Vou dar Mais um Choque Nela Lá Ué O Banu Tchau 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 Se ele tivesse focado Mais no meu Hendrickson Talvez ele tivesse Sei lá Tido Um desempenho melhor É que se bem que eu tava com o Lost Bane de sub Né mano Lost Bane já vem quebradão A Cremosa tá me ignorando O que eu faço? Ameaça ela Melhor coisa que ele pode fazer Fora o que você acha desse time que eu pretendo fazer O melhor das azuis Já fodeu Já começou mal Melhor das azuis O demônio azul Ou é o melhor das azuis mesmo Aí já ferrou Já cagou o time Postou nem montava Ué Ué O cara veio com dois personagens As passivas ficam ativas mesmo com os personagens de sub Tipo a Merlin Verde Depende do personagem A Merlin Verde sim Fica ativa da Merlin Verde sim E o Thunder Verde também O cara Opa Ah vai Ah vai assim mesmo Eu boto as chamas agora Mandamento não Mandamento não Mandamento tem que O personagem tem que tá em campo pra ativar o mandamento Mandamento não ativa no sub Mandamento não ativa no sub Singular Singular ativa no sub Mandamento não Tem de alguns personagens que só no campo Tem que estar no campo Tem que estar presente pra ativar Passiva Botar mais umas chamas Vou bater Mas é Tancudo esse desgraçado Né velho Eu vou chegar a nova personagem para o King Vou ter que Puxar aqui Pra tirar a última Dele lá Tá morrendo Tá morrendo Vou botar mais umas chamas Vou bater Vou largar o choque E tchau E bem Vai morrer já no tapa do King Uh 22 mil Cara Primeiro episódio da quarta temporada Tá da hora Porque as lolis do Mamatsu não prestam Todo gacha As lolis são Roubadonas Como assim as lolis do Mamatsu não prestam Como assim cara Quero mais um mael Lindão Mandei lá no grupo É um de armadura preta O que que de armadura preta Bando purgatório barbudo É lindão também Olha aqui Ai que cara Olha esse bagulho Essa roupinha mano De mergulhos De praia De praia Fechamos o PVP Cara 112 dimas né 115 dimas Quase fechando aqui Pra pegar aqueles 20 dimas Ali também É Deixa eu fazer o resto das diárias Aqui pra depois Avançar na história Mano Partida mata mata Vamos pro partida mata mata Eu vou até nessa daqui Que tá 12% já Foi nele Falando nisso É deixa eu desativar aqui A comida né mano E eu tenho que trazer de volta Equipamento de alguém aqui De quem que era Era do Era do King né Era dele mesmo né E tá aqui na guila Aí Aí Botas que o Bando Purgatório Superou o Escanor Armadura preta com detalhes Em rosa ou roxo Mas o Bando Purgatório Superou o Escanor mesmo E aí João Otávio Eu tinha parado também Com o game mano Voltei recentemente O jogo tá muito gostosinho De jogar Cara Nossa Tu não precisa mais ficar 24 horas por dia Pra te ter alguma coisa De elevação Do teu personagem No jogo Tá ligado Como era antigamente Sabe João Tu tinha que ficar Farmando o dia inteiro Pra te ter uma progressão De alguma coisa Do teu personagem Tá ligado Não Tá muito mais suave Agora O jogo ele tá dando Muita coisa O farm tá rapidão As paradas Tá muito gostosinho De jogar ele Muito gostosinho Só de pensar Que eu tenho que resetar Os status E só tenho 45 martelos Da fome Aí Complicado E eu que não tenho nada De martelinho Volta 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 a jogar aí Mano Bora brincar com nós Ah falando nisso Galera Eu vou montar Eu vou Criar guild Vou criar guild Vou criar guild Ô rapaziada Vocês tem que me lembrar Dos bagulhos Se não eu esqueço Quem puder Deixar aquele likezão Pra fortalecer Rapaziada Deixa aquele likezão Pra fortalecer Daquela fortalecida Pra nós Pai bola Pra gente não passar fome Pai bola Você sabe como é que é Né mano Ajuda a divulgar Também né Rapaziada Tá com mais né Pai bola Foda rapaziada Só problema Problema Pão de queixa É mó gostoso Vou criar Vou criar Yuri Vou criar Pra nós brincar Forma os últimos Diamantes Do mapa 10 É a vida Esse foi Criar guild Divulga Pra nós Que eu saio Da que eu tô Pra entrar na sua Ô louco Yuri Que moral Vou criar sim Vou criar agora Aqui Agora Vou sumanar O boss Aqui ó E nem vou matar O boss Vou direto lá Vou direto lá O nome da guild Vai ser Delícias Esse vai ser O nome da guild Cara Deli- O nome da guild Vai ser Delícias Cara Já pensou mano Tu tá lutando No pvp Aí o cara Vê o teu nome Cara Vê o teu nome E embaixo Tá Escrito Delícia Aí tipo Yuri Delícia Aí tipo Williams Delícia Herbert Delícia Vai ficar zica Vai ficar zica E aí Christian Salve mano Como cê tá Obrigado rapaziada Que deixou o likezão Obrigado mesmo pela força Tamo junto é nóis Sabe que os likezão São importantes né mano Só assistir não Vai ser delícia 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 Ali Aí ó Zeu Drivara Delícia Vai ser assim Esse bagulho mano Vai ficar da hora Cada hora Vou deixar o nome De delícia Será que dá Acho que dá né mano Os caracteres né É bem pouquinho Caractere Delícia Acho que dá né Vai entrar também Valder Cara imagina mano Tô no pvp Lá bolado Com o timezinho Que time tu usa Valder Será que tá Com teu timezinho Lá bolado Rankeando E pá mano Em busca do Do top 100 Do bagulho Aí o cara Tá te enfrentando Tá tomando uma surra O cara Caralho mano Da onde é que é Esse desgraçado Desse Valder Valderir cara Aí tá Valderir Delícia Aí o cara Puta Merda Pior que eu tô tomando Uma sova Delícia Aqui mesmo Né cara Tá apanhando Pra caralho Vai ficar Mó bom Antônio Vai ficar Pará Falta mais Um pouco A conta Completa Os 300 Do banner Do Sariel Eu não peguei Sariel Graça de vida Queria botar Meu Sariel Pra brincar Com meus Eldris Não vai dar Queria botar O Sariel Ali junto Com a Bete Junto Com os Três Porongo Não vai dar Queria botar O Sariel Junto Com a Não vai dar Que eu não Peguei O Sariel Foda O triste É que Eu não Vou poder Entrar Na Guilt Fica triste Não Quando verem O nome Delícia Eles quitam Claro Vai Ver a Presença Daquele Nome Falar Hum É da Delícia Não acredito Vou Quitar Vou Quitar Vocês Vão Ver Quando Eu Pegar No PV Normal Esse Tal De Seat Sei lá Como é O nome Dele Nossa Mano Vou Atropelar Rapaziada Acho Bom Que ele Fique Lá Pelo PVP Elite Mesmo Lá Mano Que é Onde Ele Domina A Parada Lá Mesmo Porque Se Ele For Pro Normal Cara Vou Representar A Delícia Rapaziada Vou Representar A Delícia Vou Pegar Vou Pegar Mano Vou Pegar Vou Pegar Peraí Deixa eu Criar A Guilde Aqui Já Mano Vou Lá Criar Guilde Onde é que Cria Guilde I Direto Eu Lá Eu Acho Que É Lá Naquela Minazinha Lá Assim Que Sair Do Magilch Precisa Ficar Esperando Para Entrar Na Outra Não Sei Rapaziada Precisa Esperar Para Entrar Em Outra Guilde E Se Precisa Quanto Tempo Que É Vamos Criar Nossa Vamos Alterar Aqui Primeiro Mano Eu Acho Que Vai Ser Esse Cara Deixa Eu Ver Um Pouquinho Mais Os Bagulhos Aqui Esse aqui É Legal Mano Esse aqui É Da Hora Também Deixa Eu Ver Os Bagulhos Que Tem Aqui Vai Ser A Melhor Guil Do Universo Nossa Dava Para Botar Um Bauzinho Para Mostrar Para Eles Que Sempre Tem Uma Surpresinha Guardada Né Cara Deixa Eu Ver Aqui Mais Os Outros Bagulhos Ou Dava Para Botar Essa Cruz Aqui Também Tá Ligado Para Fazer Aquela Representação De Ah Viu A Cruz Delícia É Vá Lá Na Certa Tá Ligado Deixa Eu Ver Esse Bagulho Muda Aqui Ah Legal 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 Deixa Eu Ver Aqui Mano Eu Tô Tem Mano Esse Representa O sol Esse Aqui Representa Reino Reinado Né Cara Dá Pra Botar Qual Vocês Querem O Baú Que O baú Vai Mostrar A Representatividade Da Surpresa Né Cara Tipo Kinder Ovo Sabe Tem Sempre Uma Surpresinha Esse Do Baú Tem O Da Cruz Vai Representar O Caixão Né Cara Viu O Símbolo Da Nossa Guilde É Caixão Tem Aqui O Da Espadinha Virada Pra Cima Também Que Vai Representar O Que Mano A Nossa Durabilidade Se É Que Vocês Me Entendem A Questão Da Durabilidade Cara Qual Que Vocês Acham Mano Aqui Deixa Eu Ver Os Outros Bagulho Que Tem Aqui Eu Achei Esse Da Hora A Espada Flopada Que Representa Nós Como Assim Representa Nós Nós É Bolado Entendeu A Desabilidade O Baú Surpresa Ou Chop Delícia O Baú Surpresa É Foda Caralho Baú Surpresa É Foda Cara Vamos Botar O Baú Surpresa Então Deixa Se Fica Alguma Coisa Legal Com Baú Mano Ó Dá até Pra combar Os Bagulho Ó Dá Pra Deixar Espadinha Aqui Ó O Escudo Né E E o Baú Deixa eu ver Cara Tá Eu vou Eu vou Eu vou Deixar Um bagulho Acho que Aqui Cara Vou deixar Essas asas Loucas Aqui Mano Será que É uma Asa Essa Porra Aqui Vou Deixar Assim Então Baú Asa E Acho que Assim Fica Mais Da hora Que Esse Aqui Né Sei lá Casa Mais Que O Bagulho Ok Ok Tá Feito O Nosso Símbolo Aqui Vou Inserir O Nome Da Guild Delícia É Que 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 Isso Aqui Mano Mas Que Bagulho Pra Salvar Aqui Esse Aqui É Dá Pra Digitar Canal Aqui Dá Eu Acho Não Sei Talvez Vou Botar Aqui Até O Horário Das Lives Lives Dezesseis Horas Pronto Tipo de participação Grátis para entrar Aprovação requerida Restrição de participação Né Isso aqui não vou deixar Isso aqui vou deixar livre Escreva Escreva uma mensagem De representação Que a gente pode botar na mensagem de representação A mesma coisa dali de baixo Ah depois eu vejo esse bagulho da representação Um Meão Pra Criar a Guilde Criamos Rapaziada Uh Olha aí Rapaziada Criamos a Guilde Delícia Ó Tá pra mim Dissolver o bagulho Olha a nossa Cavalaria Rapaziada Ir Para a Cavalaria Nome da Guilde é delícia 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 E aí Lucas Silveira Salve Amiga Guilde é delícia Tá criada Rapaziada Que porra é isso aqui Mano Liga Desafiantes Liga dos campeões Liga mestre Liga platina Liga ouro Liga prata Liga bronze Liga ferro Caralho É liga pra caralho Mano Porra É liga pra Cacilis Deixa eu ver Já vou dar meu Checkingzinho Aqui já Registrar minha Classe de combates Flopadas Registrar Da minha Conta Flopada Também Pronto Tá feito A Guilde Libera No avanço Da história Mano E tu libera a Guilde É no avanço Da história Tem que Derrotar o Hendrickson Demônio Lá mano Aí tu consegue Parada Tu desbloqueia a Guilde Olha aqui Tem solicitação Aceita eu Aceita Deixa eu ver aqui Vou aceitar Peraí Lista de candidatos Olha aí Vou aceitar Essa rapaziada Aqui é o Herbert O I love Rory É quem Mano Ah é o Macaquito Vou aceitar Aqui Mano Olha aí Rapaziada Os primeiros Membros Da Guilde Então Como Só Vem Deixa eu Voltar Aqui Continuar Aqui A minha Quest Diárias Aqui Né mano Conforme Vocês forem Mandando solicitação Rapaziada Vocês me avisem Que eu vou aceitando Aqui Tá Me avisem Que eu vou aceitando E aí Guilherme Oliveira Salve Salve Seu Delícia Onde você tava Cara Estou com saudade De você Mano Eu vou divulgar A Guilde Rapaziada Em vídeo Tá Vou divulgar Vou divulgar Vou divulgar O nome da Guilde É Delícia 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 Deliciosa O nome da Guilde Beleza Beleza Aí conforme Vocês forem Me mandando Vocês forem Mandando a solicitação Me avisem Daí Que daí Eu já vou aceitando Geral Já Beleza Mandou 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 Pera aí Deixa eu aceitar Aqui então Já Valaria Lista Oi Já aceitei Já Seu Delícia Deixa eu puxar Aqui Pegar 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 Aquele Boazinho Maroto Divoso Tutoso Vou sair lá agora E já volto Beleza Valdir Eu tenho que esperar 24 horas Amanhã Eu consigo Entrar Nossa É 24 horas Mano É muito Tempo Ah Você está no Dentista Tem que cuidar Dos dentes Queria pular O tutorial Iniciou a conta Iniciou a continha Fala Tamo junto E o Lizeré É nóis Seu Delícia Pai Vamos lá Solicitação No Jason Nunca Carai Que tristeza Ô Guruguru Agora eu vou pegar A skinzinha Do King Seu safado Salve Kawandutra Como você está Mano Salve Obrigado rapaziada Que chegou Deixou o likezão Obrigado Obrigado rapaziada Toda que deixou o like O like fortalece Pra caramba Na divulgação da live Vocês estão ligados Obrigado mesmo Ô rapaziada Falar que Eu acho que Não vai rolar O pod do Salles Eu tentei Rapaziada Eu convidei Ele aceitou E tudo mais Mas ele não me confirmou Nada aqui ainda Mano Por enquanto Então Mas eu vou dar Uma olhada Aqui mais tarde Vamos ver Se vai rolar O pod do Salles Mas eu não sei Mano Esperando aqui A resposta dele Aqui eu tinha Muito flopado Melhor iniciar Do zero Ai caralho A do King A do King É certo Do King Vai sair amanhã Só o Salles Que não me confirmou ainda O King Tá confirmadíssimo Já Do King Sai amanhã Mano Amanhã 11 horas Da manhã Na Twitch Do GM Cast Peguei o boss Cara Vou lá fazer o boss Agora é só apavorar No PVP E aí Damiana Tudo bem Comecei nesse jogo Hoje Nossa Damiana Muito bem vindo Ao nosso gamezinho Lindo Maravilhoso Bem vindo ao nosso canalzinho Também Já se inscreveu Damiana Pô se inscreve aí Tem vários conteúdos De Nanatsu De Sete Pecados Como tu quiser chamar Várias Várias brincadeiras Que a gente faz Já entra na guild Também Assim que tu liberar Ela Liberar a guild Fazendo a história Tem que progredir na história Assim que tu liberar Já cola na guild Já também Guild delícia Só vem Só vem O meu nome tá Damiana Eu sou homem Nome Bruno Ah pode crer Mas daí como é que eu vou Eu não sei se eu vou me lembrar De te chamar de Bruno Mano Vou te chamar sempre De Dami Então Dami Ô Dami Foi imaginando Podcast com o Kino Mas Oi Oxi E aí Brunão Salve Seu delícia Boa tarde Cara Obrigado mano Obrigado pela moral Ô vou ter que upar Meu king verde Pra fazer mais rápido Esse boss aqui Você está cansado Você está cansado de ver Sog e a Mepo Quer vídeos diferenciados Siga o nosso canal De podcast No G Mcast Você terá várias horas De conversas diversas Com convidados Engraçados e bacanas Um moderador Irá colocar o link No chat É rapaziada Quem quiser conhecer Lá o nosso canal De podcast Na Twitch Tá aí o linkzão Aí mano O Guru Guru Mandou Beleza Seus delícias Agora pra comemorar a guild Eu tenho que pegar O Meliodas E a deusa E o King Vai sumonar mais ainda Lá Yuvi O Moescanorca Legando Dando 17 Kais de dano No golpe normal Que isso mano Absurdo No PVP Absurdo Vai lá Jason Vou aceitar mano Só vou finalizar o boss Aqui Vou aceitar lá sim Perrou aqui mano Vou puxar pra cá Só vou puxar a carta Qual é o app Lá pra deixar a tela Deitada Então Agora eles já adicionaram No próprio jogo Tu vai nas configurações Do game Yuri E lá nas configurações Do game Tu vai Na Na Modo paisagem Vai tá escrito Modo paisagem lá Aí tu clica em Ativar Modo paisagem Aí a tela vai ficar assim Modo paisagem Opção dele Do jogo Tem no jogo mesmo As configurações Lá do game Eles adicionaram Lá o modo paisagem Ah ele não Tá tá Então o nome do Era Rotation Control O que eu usava Antigamente O nome do aplicativo Era Rotation Control Pra girar a tela Antigamente Eu usava ele Eu suminei 300 No banner dos No banner dos 7DS Eu dei muita sorte Tirei o Lost Bane A Derriere E a Deus Elizabeth Nossa Deu muita sorte Mesmo Você tá doido Tá de brinqueio Você tá de brinqueio Mas deu muita sorte Mesmo Tá difícil Pegar o Lost Bane Nesse banner Do festival O meu aparelho Também não pega O modo paisagem E por Mas como eu só Estou fazendo Os bagulhinhos Básicos Nem preciso O meu é o Motorola One Triste O meu é o Moto G8 Power Ripa também Ele não vai Pro modo paisagem Ele ripa também Caiu Caiu É o nosso Momento De brilhar Olha que eu Criou Escanou Acabou minha água Tô morrendo Tá guardada Tá guardada Essa delícia Pode deixar Fica tranquilo Aí boa 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 Também mais uma Aqui E aí E aí Telecider Tô bem Mano Obrigado Por perguntar Tô bem E tu Como é que você tá Pão Vai trazer um pão Para nós De queijo Bravo Bolado Eu tô guardando Pro The One Tô com 760 Demons Caralho Rapaz Ela tava me falando Que o ideal Era ter 900 Demons Pra garantir Que pega O personagem Criou Sei lá Eu não vou Tá nem Eu não vou Tá nem Perto Dos 900 Mano É A vida é assim Né cara Quando o cara É um gastador Compulsivo Né mano Nossa Eu não posso Ver uma oportunidade De gastar Que eu já tô Gastando Cara Poxa Eu ripo demais Pra juntar Sabe Eu sou gastador Demais Não dá Não consigo É mais forte Que eu Não sei se vocês São assim Mano É muito forte Tá ligado Eu não consigo Cara Eu tenho uma chance De gastar Eu tô gastando Mano Não dá Eu chego a dar Desculpa Pra mim mesmo Falando Não Esse pá Vale a pena E tal Porque é assim Assim Eu chego a dar Desculpa Pra mim mesmo Mano Pra gastar No bagulho Complicado Complicado Opa Vou aceitar Aqui Jason Vou aceitar Aqui agora Finalizar Essa fase Graça Aqui Vou aceitar Vou juntar Pro The One Depois tenta Pegar o Lost Vane Na loja Então Cara Eu não sei Se ele vai Tá na loja Do Lost Vane Ele tá Na loja Do Quando chega O banner Do Do The One O Meliodas Fica na Na loja Alguém sabe Dizer Herbert Xera Você vai saber Dizer O Herbert Vai saber Dizer Fica na loja O Meliodas Quando vem O The One Porque assim Eu não sei Se fica Sai Sai Daí Fala Sai Daí Fala O Fala Tá Quer pular Tutorial Pra poder Cachar Já No Marmacho Já Falando Nossa Quero Cachar Cara Não consigo Cachar Porque Tem que Fazer Tutorial Dessa Desgraça Desse Jogo Olha Não Me mostra Um Tutorial De Ele Reclamando Que O Jogo Tem Tutorial Pra Ensinar Jogar E Não Tem Tutorial Pra Cachar Fala Cadê Tutorial De Cachar Aqui Mano Fazer Esse Bagulho Logo Aqui Mano Tem Tutorial De Cachar No Bagulho Não Tem Bagulho De Cachar Aqui Mano Vou Aceitar Vou aceitar Vou aceitar Aqui X1 Zera Tá Aceito Seu Delícia Tamo Juntos Aí Tá Aceito Caralho Só Ir lá Fazer O Check-in Rapaziada Só Não Vão Esquecer De Fazer O Check-in É É Só Check-in No Bagulho Só Deixa eu ver Aqui Já Completamos Essa Daqui Já Blau Ah O Forte Sogris Mano Eu não Fiz Forte Sogris Ainda Nossa Eu tô Até Agora Que Eu não Fiz O Forte É Eu também Acho Que Ele Não Vai Ser Acrescentado Na Loja Não Mas Ele Tem No Banner Né Sumona Lá E Talvez Pegue O Lost Vane Lá No Banner Do O O Herbert Pegou 8000 O Herbert Pegou 8000 Lost Vane No Banner Do The One Cachar 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 Mais Fácil Mas Eu não Gastei Em Jogos Mais Vou Focar Em Mudar Meu Setup Puta Eu achei Que Eu ia Falar Vou Focar Não Vou Mais Gastar Em Jogos Agora A partir De Agora Eu Vou Jogar De Forma Free To Play Na Com Teus Ensinamentos E Vou Botar Tudo Que Eu I A Caixar Como Donate No PicPay Pra Ti Eu Achei Que Eu Achei Eu ia Falar Isso Mas Não Rolou Né Que Droga Mas Bora Montar Esse Setup Bolado O Blue Protocol Tá Chegando Aí Fala Bora Ter Esse PC Aí Logo Hein Bora Ter Esse PC Pra Nós Brincar Lá No Bagul Lá No Blue Protocol Lá Junta Junta Aí Junta Aí Monta Logo Esse PC Aí Tô Com 100 Diamantes Só Falta 800 É Bem Pouquinho Eu Também Tô Nessa Base Aí Mano 100 Diamantes Falta 800 A gente Pega Um Personagem Bolado Ai Caramba Eu Fui Gastar Os 30 Dimas De Doas No Sarial E Peguei Ah Não Não Creio Creio Nisso Alguém Da Ban Lucas Ah Não Lucas Não Creio Nisso Sério Eu Gastei Não Cheguei Perto De Pegar O Sarial Mano Não Vi O Cheiro Do Sarial Passando Assim Entendeu Se O Sarial Passou Mano Perto De Mim Ele Passou Assim Tá Ligado Foi Assim Que Ele Passou Me Tacou Foda-se Mano Porque Eu Não Consegui Nem Ver O Cheiro Da Criança Tá Ligado Não Consegui Mano Não Consegui Miserento Cara O Antônio Primeiro Botou Só Pão No Chat Agora Botou Forma Eu Acho Que O Antônio Antônimo Você Tá Fazendo Um Pãozinho Aí Pra Nós Não 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 é Pra Mutar Não Tô Brincando A Deusa Linda É Linda A Animação Das Asas Pundo Em Volto E Não Não É A Toa Que Ela É Deusa Né Cara Não É A Toa Que Ela É Deusa Tudo É Tudo É Divino Nela Né Mano Tudo é divino Na Elizabeth Eu posso Ser O Agiota De Diamante Da Guild Quem Quiser Diamante Pode Vim Falar Comigo Apenas 100 Diamantes A Mais E Eu Juro Por Cada Summon Que Não Vir O Banner Carai Agiota Mesmo De Diamante Agiota Mesmo Meu PC Aguenta Só Quero Ficar Mais Próximo Dos Mais Pica Eu Vou Pro Ryzen Foco É Tentar O Ryzen 500 Carai Você Gosta De Tentar Isso Mesmo Fala Exato Tamo Junto Guru É Nóis Cadê O Resto Dos Mod Desse Canal Mano Puta Merda Que Olha Eu Tô Flopado Mano Flopado Demó Cadê Resto Dos Mod Desse Canal Cadê O Resto Rapazé Pão De Forma Cara Pão De Forma É Gostoso Pão Feito Em Casa Mano Quem Chama Aqui Né No caso Pão Feito Em Casa Aquele Pão Docinho Tá Ligado Que A tua Avó Faz Ai Que Pão Delicioso Cara É que Eu sou Meio Fissurado Por Pão Tá Ligado Tu Vem Aquele Sistema De Superação Vai Vir Dia 20 Pro O O O Meu Deus E Por Enquanto Vai Ser Só Pro Lula Molusco Ué Por Que Só Pro Lula Molusco Parece A Que Vim Pra Geral É Tudo Baiano Menos Margem Divina Esse Vestido Da Beth Ah Tá Mesmo Né Cara Eu Escolhi Ele Só Por Causa Que Né Foi O Mais Bonitinho Que Eu Achei Foi Que Valoriza Mais Ela Tá Ligado Valoriza Tipo Como Ela Fica Flutuando Tá Ligado E Fica Aquela Balançar Do Vestidinho Ali Tá Ligado Balançar Do Tá Estão Ligado Né Por Isso Que Eu Botei Esse Mano Foi Que Só Tem O Guru Guru On Toda Vez Marzi Brota Do Nada E Some Do Nada O Nando Então Pior Que O Marzi Pior Cara Eu Vou Reformular Meus Mod Mano Vou Reformular Meus Mod Que Desgraça Botaram Só Pro Amolus Bagulho Vai Viu Que Amanhã Vai Mudar Muita Coisa No Mamatsu V Vai Ficar Bem Mais Gostosinho Mais Mais Dinâmica Gameplay Do Né Mas Parada Não vai mais demorar Tanto tempo Pra fazer os bagulhos Parada assim Mano Ou vai ficar Bem gostosinho De jogar Ainda mais Ainda mais O game Atualização Mano Tá muito boa Muito Muito Boa Muito Boa Falando nisso Obrigado Rapaziada Falando em gostosinho E delícias Obrigado Seus delícias Por estarem deixando Likezão Na live Obrigado mesmo Pelo apoio Com os likes Cês são foda Tamo junto É nóis Lembrando que a gente vai fazer Live todos os dias Às 16 horas Aqui no youtube E na twitch Às 10 horas da manhã Rapaziada Tamo junto É nóis 10 horas da manhã Na twitch Já o tqs Acho que tá fugitivo De curitiba O tqs Eu já removi Do mod Me dá mod Vou banir Quem falar mal Da Merlin E do Gaunter Agradeço Já viu o vídeo Do amigo secreto Ah eu vi A gente viu em live Lucas A gente viu em live Eu dei uma olhada Assim Bota aí o de mod Vou banir todo mundo Só para eu falar No chat Caralho Ô louco Ô louco Dos mais fortes Sou o mais fraco Não estou vendo as lives Mas eu venho Deixar o like E aí Ciperão Obrigado pela presença Seus delícias O Gaunter É uma merda Qual Gaunter Mano Será que tem um Gaunter Que é ruimzinho Mas em compensação Cara Acho que os Acho que das versões De personagem O que tem menos destaque É o Ban Né cara Que merda Hein mano Justo o meu personagem Favorito Cara Precisamos de um Ban Bolado Mano Para representar A comunidade Banzística Cara Precisamos Precisamos de um Ban Bolado Se bem que o Ban O Ban Verde do Nunchaku O Ban Do Life is Chill É bem gostosinho De jogar com ele Mas 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 não tem aquela presença Né mano Não tem aquela presença Tá ligado Mano quando vim ele Pós purgatório Aí eu quero ver Aí eu também quero ver Aí o bicho Não se não for apelão Cara Vou dar um tiro Na Nightmarble Não Tô brincando Nightmarble É boa Uma empresa da hora Né mano Vou dar um tiro Em quem criou o personagem O único Ban Que precisou Foi no Nunchaku Verde Há um ano atrás Pois é mano Brincava bastante Com ele Sim Mas o Ban Vai ser um dos mais Pica quando eu lançar O do purgatório Assim espero Cara Nossa Eu tô só por esse momento Mano Eu tô só por esse momento Mano Do Ban Do Purgatório Gostaria eu tô dando crítico Até no vento Depois que eu peço Os equipamentos dele Tá top Também Sério É brabo né Alex Pelo amor de Deus Eu queria ele mano Mas não rolou Desgraça Dá um tiro na oásis Na oásis tem que lançar Uma bazuca Mano Um míssil nuclear Na oásis Tá ligado Pelo amor de Deus Vai ser cagado O Ban é meu personagem Favorito do anime Ban é muito estileira É gadinho É gado pra caralho Não tem como dizer que não Gado Meu Deus Como é que um cara Consegue ser tão gado Cara Mas ele é Ele é da hora Nossa Chileira Pecada da ganância Raposa imortal Ele é da hora Né Vou guardar Com certeza Vou guardar uns Dimas E na GT Arcade Uma bomba atômica Seria Pior que oásis É pior que a GT Real Real Sim Real Dos jogos que eu já joguei De GT Arcade De Oásis De Como é que é o nome Daquela outra imprensa Que também é Desgraçada Esqueci mano Mas a pior delas Tudo é oásis Não oásis é muito ruim Oásis é muito Oásis é ruim Pra caralho Meu Deus Como é que consegue Não sei como é que consegue Ou vocês já assistiram O primeiro episódio Da quarta temporada De Nanatsu Quem já assistiu Fala eu aí No chat Quem já assistiu O primeiro episódio Da quarta temporada De Nanatsu Que já saiu Vocês estão ligados Já estou escando Oregardo da Merlin Imagina o Ban Eu gosto de todos Os pecados capitais Mas o Ban É o que eu mais Identifico e tal O Ban é da hora Henrique é um maço O Ban é o Ban O Herbert O Alex Eu não Eu não assisti O Antônio O Yuri Nossa Todo mundo já assistiu Mano Só eu que não Que desgraça Ai que desgraça Só eu que não vi Pior é tudo gado Pior é tudo gado Eu parei no episódio 12 Da primeira temporada Não pretendo voltar a ver Mas eu curto o game Também Jason Carai todo mundo viu Eu não vi Eu li o mangá Nossa Meus pês Meus pês A animação é mais da hora Cara Ô rapaziada Vou perguntar pra vocês Vocês apoiariam De eu fazer vídeos Aqui no canal Não só sobre o game Mas A cada episódio A cada episódio Do Do Nanatsu Da quarta temporada Eu fazer um vídeo Sobre o episódio Tipo assistindo o episódio Meio que um Uma parada falando Sobre O episódio Então Vocês gostariam de ver Esse tipo de Conteúdo aqui Ou só o game Mesmo mano Até o Zeldris é gado Pior Até o Zeldris é gado Pior Formix Até que horas Você vai hoje? Até as 19 horas Não Depende Vai Depende Eu tô esperando A confirmação Da presença Do Salles Mano Eu tô esperando Aqui Se o Salles Confirmar Aí eu vou Encerrar As 19 Se ele não Confirmar Nada Aí eu vou Até umas 20 horas Que seria o horário Que eu ia fazer O pod com ele React Você stop Então React Porque daí Eu crio Eu consigo assistir E criar conteúdo Ao mesmo tempo Sabe O new Útil Ao agradável Porque eu não assisto Porque eu não consigo Ter tempo Tá ligado Mas daí Como eu Ao invés De eu estar Produzindo O conteúdo Do jogo Eu vou estar Produzindo Ali naquele momento Que eu tô assistindo Um conteúdo Só que sobre o anime Tá ligado Ele tá relacionado Também ao jogo E pá Vocês topariam Então de assistir Um bagulho assim E vocês curtiriam Vou fazer então Cara Vou postar Vou ver Como é que vai ser O feedback Da rapaziada Se puxar Se puxar Umas 300 views Eu faço Mais E vou fazendo Se puxar Umas 300 views Lá Umas 300 views Já dá pra Ir fazendo Mais Eu espero Eu espero que dê Mais Mas se puxar Umas 300 views Já continuo Vou fazer Um teste Então Vou fazer Vou fazer E aí eu vou assistir Grave em live E posta no canal Como é que eu vou gravar Só se for Na Twitch Só se eu for Fazer na Twitch Youtube Não tem como Fazer isso Umas 300 views Umas 300 views Diáriozinhas Aqui Então bora Dá uma progressãozinha Na história Bolada Gadaço E o gado é fire Pela raíça Ô louco Que mané raíça Sei nem quem é raíça Na vida Mané raíça Gado da raíça Quem é raíça Na fila do pão Nunca nem vi raíça Acho você Foda Nessa parte De streamer Acho que vai agregar Bem ao canal Aos react Ah Obrigado Vou tentar fazer Então Vamos ver Como é que vai ficar Se ficar legal Mas dêem o feedback Lá né Tá rapaziada Dêem o feedback No vídeo Ah Se tu fizer assim Eu acho que vai ficar Mais da hora Ou Se tu curtiu Do jeito que eu vou fazer E já fala Não Ficou da horinha Mano Faz Continua fazendo Nesse estilo Que tu tá fazendo E tal Deem o feedback Lá Pra Pra ir melhorando Né Mas dêem o feedback Deixa os feedbacks No comentário Lá então Tá rapaziada Dolores Ai Dolores Quando acabar a live Vou assistir o filme Do Kimetsu Kimetsu no Goiaba Olha É humildade Na hora de pedir As visualizações Agora tem Streamers Que Pede Dez mil Mais Também né Esses caras São estourados Esses caras São estourados Eu peço Um bagulho Plausível Pro tamanho Do meu canal Tá ligado Tipo Eu voltei Recentemente Pro Nanatsu Eu não faço Mais Seis Sete Dez mil Visualizações Como eu fazia Antigamente Tá ligado Ai se eu Tipo Eu vou pedir Rapaziada Vai melhorando O canalzinho É doido Nunca mais Nunca vou pedir Dez mil Ah Dez mil Visualizações Pra mim Continuar O bagulho Céu Tem como Não Eu tô com vontade De sumonar Os meus 100 Dimas Do banner Do Do King Atrás Da Elisa Pombo Mas nem sei Se compensa A esse nível Ah Nunca se sabe Né Dá pra pegar Com Um Tiro Dá pra pegar Com 3 Diamantes Dá pra pegar Com 30 Dá pra pegar Com 60 Ou 90 Não querendo Te instigar A gastar Claro Né Mas É que é Questão De sorte Mesmo Né Uma sugestão Você poderia Meio que Comentar Sobre o episódio Meio que Resumindo Tudo Meio que Zoando E só Colocando Imagens Pra ir Ilustrando Para não Dar problema Com direitos Autorais E só Gravar o áudio Pode ser Falando em Mamates Quando vai Ter a live Vendo animes A live Vendo animes Eu tenho Que organizar Ela Ô bigurdinha Por que Que não Tem ela No jogo Caralho Empalado Empalado Por que Que não Tem a Dolores No jogo Puta Preconceito Do cara Ô A matrona É trincadona Né Cara Aqui Caralho A matrona É trincada Ó lá Cara Mano É trincada Sabe Para esse ano Você chega a 100 mil Ô louco Um sonho Mano Chegar a 100 mil Nossa Pegar minha placa De 100 mil Nossa Sonho Mano Pegar a plaquinha De 100 mil É sonho Pra mim Colocar aqui Mano Nossa Véi Nossa Eu queria Mano Eu queria Pegar 100 mil Vai sumonar Caralho Eu sou um cara Que tem mais sorte Com 3 jimas Do que 1k de jimas É Então É foda Ela morreu Um monte De gente morreu Aqui Tá no game Podíamos botar ela Nossa Que roupinha Bonitinha Mano Da Roupinha Bonitinha Da Da Diane Cara Deixa eu aproximar Ó a coisinha linda Por que que tá no alto Ó lá É Deugan Tá chegando Como eu faço 100% Na vila Já tô com 5 Já tá com 5 corações Tu tem que continuar Fazendo as missões Azuis Da vila Até fechar 100% Acabar com todas As missões Azuis Tem que continuar Fazendo As missões Azuis Da vila Acabou Aí tu fechou 100% Dela Eu adoro Essa roupa dela Roupa peculiar Se o king É o verde Eu tenho O king verde E eu tenho O azul Tenho os dois Mas o que eu uso É o azul Gastei Não veio nada Putz Não As vermelhas Não Só as azuis Aí as azuis Tu vai conseguir Fechar o 100% Vamos ver A ult Da matrona Meu Deus A matrona É a Uchiha Cara E tem Rinnegan Mano Putz Fudeu Vou perder Essa porra Aqui Mano A matrona É a Uchiha E tem Rinnegan Rapaziada Sim cara Uchiha Uchiha E tem Rinnegan Tu não Viu a habilidade Dela Aqui Ela é Uchiha Cara Sabe qual é o poder Que faz você rir Imediatamente Rinnegan É É Realmente É Realmente Cheguei na parte lá da árvore Que tem o outro gigante E o fada Ah tá Sei qual é Sei qual é Novamente Obrigado Obrigado Rapaziada Aqui Deixou o likezão Obrigado Batei umas 60 50 likes Obrigado mesmo Seus alícias Mano Obrigado mesmo Tamo junto Obrigado Rapaziada Ó Vou fazer então Esse videozinho Do primeiro episódio Do Nanatsu E lembrando também Que eu vou fazer A nossa série Ranqueando Aí Não Peraí Deixa eu diminuir A defesa Primeiro É Ranqueando Com 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 os personagens Antigos Nossa Essa série Vai ser da hora Rapaziada Eu vou trazer Só as compzinhas Só as compzinhas Com os personagens Que ninguém usa Mano Nossa Vai ser da hora Rapaziada E vou ranquear De verdade Mano Vai do prata Até o último Tá ligado Vou começar Do prata Fazendo a série Porque o prata É onde tu pega Player mesmo Eu vou começar Do prata Fazendo a série Essa série Vai ser da hora Essa série Vai ser da hora A rapaziada Vai curtir Só Só os timezinhos Antigos Ó A coisinha mais linda Cara A coisinha mais linda Vai tá da hora Vai tá da hora Vai 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 Caralho Doeu em mim Esse soco Velho Cruz Vai Depois de fechar a vila Eu compro os equipamentos Do lado esquerdo SSR Sim Aí tu pega Compra lá Compra os outros Do outro lado Também Trabalha Da direita Primeiro Depois Não SSR Aquela parada Que eu te falei Lá Os equipamentos E vai pra E vai pra próxima Vai pra próxima Deixa os sub-atributos Ali O mais bonitinho Que tu conseguir O de ataque Deixa em ataque Tá ligado Defesa Deixa defesa Mesmo Vida Deixa vida Mesmo Trabalha 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 Bonitinho Ali Os sub-atributos Pra Pra te Ter Um ganho Legal De atributos Eu dei like Eu virei a tela E dei like De novo Carampão de quiche Já gastei 300 no Sariel E não peguei Nossa Que outra Oh Sabe o que Que eu tô Afim De fazer Galera Ai Eu tenho que parar Com esses bagulhos Pelo amor De deus Cara Eu tô com uma vontade De gastar Os diamantes Pra tentar Pegar Pra tentar Mais uma vez Pegar o Sariel Mas não dá Não Eu vou flopar A conta E eu não vou Conseguir pegar O Sariel Eu vou flopar A conta E não vou Pegar o Sariel Tô vendo Já Tô vendo Vou deixar Quieto Vou deixar Quieto Eu não vou Pegar Eu sou muito Flopado Summonando Não dá É uma tristeza Não dá Não dá Ah que droga Cara Eu queria Brincar com ele Ele ficar com o Sariel Foda Eu tô afim De me matar 400 summons Na Elisa E não veio Essa Vou dar Os 600 E a gente desiste Se não vir Cara Você vai puxar Os 600 Ainda Summona Se não vir Tira o mod Do MP Nada a ver O bagulho Cara Não Ai Me coçando Pra summonar No bagulho Mas não dá Não não dá Não vou summonar Não vou summonar Eu vou cagar A conta Vou cagar A conta Vou cagar A conta Tutorial De como cagar Uma conta Assinado Parmix Tá Não vou summonar Não vou summonar Summona ou não Summona Rapaziada Que que vocês acham Summona ou não Summona Joguei 600 No King Peguei geral Caraca Só queria um Sariel Só queria um Sariel Fiz a guild Sim Cláudio O nome da guild É Delícia Cola lá Mano Assim que tu mandar O convite Já me fala Que eu já aceito Na hora O nome da guild É Delícia Não é Delícias É Delícia Delícia Summona ou Piu Summona e grava Pra ataca No canal Carcaca Summona e grava Pra botar no canal Só vai flopar Só vai flopar Corre no seu sangue Mano Vou dar o Tau Se não pegar o Sariel Ó Interessante Interessante Kawa Muito interessante Avisa aí Mano Assim que tu der O Summon Pra gente saber Como que tá A situação do Tau Porque Essa crise Né mano Que a gente Tá vivendo Aí Tá um pouco Complicada A situação Quando tem um Tau Assim de graça Mano Acho que a gente Tem que Né Saco Mané Vai aparecendo Vai aparecer no vídeo Tudou um visa Ilimitado Título do vídeo Flopando 120 dimens Caralho Rapaziada Será que eu dou Será rapaziada O negócio é pegar o Tarmiel Ter cinco cabeças logo Ah eu vou Pera aí Primeiro eu vou ver Como é que tá A minha O meu Meu nível de flop Eu vou testar Meu nível de flop Primeiro Vai Se eu pegar Um SR É porque eu não estou Com nível de flop Elevado Meu flop Tá Tá normal E aí TH Como você tá mano Salve Se é muito bem vindo A livezera Se no vídeo Mano posso divulgar A minha live aqui Claro mano Que horas que começa A tua live Que horas que começa A tua livezinha mano Ó não Ó Vamos lá Se eu pegar um SR Aqui já tá nível Pufo Lopes Aqui tá nível Pufo Confia É o momento Rapaziada Puta É o momento Nossa Vamos pegar o Sariel Nossa Vamos pegar o Sariel Nossa É agora Rapaziada No É agora mano Vamos pegar o Sariel Nossa Rapaziada Eu já tô até Vendo ele na conta Já Nossa Vamos lá Trintão No Sariel Nossa Vou pegar o Sariel É agora É agora Nossa Mano SR SR Significa que vai vir O Sariel Aqui mano Nossa Nossa Vai vir o Sariel Rapaziada Meu Deus do céu Vai vir Vai vir Ó Ó Nossa É o momento Nossa Nossa Rapaziada Nossa Se vier o Sariel Mesmo Eu vou lá Me limpar E já volto Rapaziada Se vier Deixa eu ver Nossa Cara Foi mil Sariel Rapaziada É agora É o grande Momento Mano Nossa Nossa Que não seja o Tariel Por favor Cara Por favor Mano Eu nunca te pedi nada Joguinho Na moral Tariel não Vai Tariel não Tariel não Vai Vai É agora né Não 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 É agora É agora É agora Então É agora Não Não É agora É agora É agora Então É agora É agora Sariel Não 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 É ainda Não É ainda Oh Puta Eu não acredito Cara Não Cara Eu vou chorar Cara Tá Merda Graça De vida Meu Deus Não Não Cara Mais 30 Mais 30 Agora vai Agora vai Agora vai Mais 30 Não 30 Esse aqui Vai Mano Eu tô sentindo Que vai ser 2 SSR Ainda Mano Cadê O sol Puta Merda Esconder O sol Cara Nossa Veio cagado Não Vou até Esquipar Vai Mais um Então A finaleira Nossa Aqui Finaleira Finaleira É pra vir Mesmo É que Ele é tipo Herói Tá ligado Ele gosta De chegar No último Momento E pá Nossa Ele gosta De chegar No último Momento Ai Agora Rapaziada Meu Deus Ala Herói Ala Herói Gasta Aqueles 9 Etiquetes No banner Ruim E volta Nesse Ala Herói Ala Herói Rapaziada No último Momento No último Instante O herói Sempre Aparece Pra salvar O dia Vem Sariel Vem Sariel É Agora Caralho É Agora Rapaziada Que vai Vem Esse Sariel Pra nós Ó Ó Ó Ó É Agora É Agora Mano Ó Vem Vem Sariel Na do Herói Na do Herói Na do Herói Na do Herói H Ó É É Ó aí cara sabia que ele ia vir na do herói na do herói rapaziada a do herói confia 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 carai confia rapaziada na do herói mano último momento é estrelinha sariel é estrelinha é é é falei que ele vinha cara é a eu vou custar e é o rapaziada nossa um poder brincar de sariel é gol a lá rapaziada coisa linda coisa linda do pai nem precisei fazer uns sacrifícios pegamos rapaziada carai é isso aí williams vamos juntos rapaziada e aí que o tá pegamos mano pegamos pegamos seu delícia não 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 deixa esse aí esse é da do negócio do gás tá da mãe deu sorte porque eu curti a minha foto dele no insta ai carai pegamos ó vou até me transformar nele aqui rapaziada vou até me olha que coisa linda olha que coisa olha essa aquisição linda pra conta hein rapaziada na nossa telepô não deixa eu ver essa animação aqui de novo e essa animação aqui de novo vem meninão vem meninão vem meninão nossa senhora sumidão mano ele dá até o sumidão cara ele dá até o sumidão rapaziada o sariel na torre tá ajudando demais cara eu vou para ele vou para ele vou buscar recurso e vou para ele rapaziada nossa sarimito pegamos o sarimito eu vou buscar recurso e vou botar ele no 70 que é o máximo que eu consigo na progressão de história que eu tenho para brincar com ele mais deixa eu ver aqui na questão da guild alguém chegou a mandar solicitação me avisem galera não deixa de me avisar para me ir adicionando vocês beleza se bem que a maioria tem que esperar 24 horas para poder entrar na guild mas não se esqueça mano me avisa que daí eu já vou adicionando vocês já tá podem me avisar até lá no discórdia não tem problema tá ligado eu entro e aceito beleza não tem problema não tá fechou sim maximiza os UC primeiro mano maximiza o C e o C primeiro maximiza eles nossa nossa eu achei que ele eu achei que ele caminhava flutuando mano mas não não é flutuando não ah pegamos ariel hahaha brilhou hein rapaziada brilhou o zeldris é passado em questão do dano crítico e aí riquezeira level 80 ele destrói tudo mano vou tentar maximizar ele vou tentar pegar todas as roupinhas agora rapaziada é buscar diamante para poder completar o set de roupas dele poder tunar ele tá ligado agora é trabalhar em cima dele mano hahaha pegamos rapaziada agora dá para trabalhar em cima dele eu queria fazer um timezinho com ele e com os eldris vermelha mano eu vou poder fazer rapaziada olha que delícia poder brincar com o time dele e dos eldris vermelha tem os outros times também que eu vou fazer com ele que vai ficar bem legal mano vai ficar bem da hora olha aí a rapaziada toda reunida me fala o nome da guild fire que eu entro aqui é delícia Matheus o nome da guild é delícia consegui agora 70k de power na equipe ô louco aí sim mano tá avançando tá avançando bem Gonçalão veio o king e a elizabeth nada ai meu deus ai meu deus macacão tá flopando mano faz um sacrifício mano sacrifica uma laranja que dá um up na situação mano geralmente a gente faz isso quando a gente tá muito flopado a gente sacrifica uma laranja aqui no canal e ele vem o personagem que a gente quer vem mano tenta sacrificar uma laranja aí tem laranja em casa mano as vezes a coisa tá tão zica que a gente tem que sacrificar fazer um ritual sacrificar uma melancia mano tão zica que tá o negócio mas dá certo tá certo assim que eu comecei a live disse pra tu sumonar a willianzeira verdade né mano conseguiu o hendrickson e o king já dá pra fazer o time lá é dá pra fazer dá pra brincar bastante com o time o time é bem chatinho de lutar contra o time dele é tarmiel e gaunter vermelho? não sei eu não pesquisei sobre time do sariel eu só pesquisei a respeito do do dps dele esses bagulho assim mas time eu não cheguei a pesquisar aí ele foi o que eu mais curti tipo dentre o the one e o assault mode eu curti mais foi ele tá ligado dentre os três fala antônio o foda é que as roupinhas top dele estão por dinheiro ainda é vou ter que esperar mas o bom é que me dá um tempo pra mim farmar né os dimas e tudo mais então é suave porque eu agora também não vou ter dima pra pra comprar agora né então tá suave pra mim mas eu vou esperar vir aí o sair né do dinheiro o bagulho eu também tenho que comprar a roupinha que tá por dinheiro do Meliodas que chegou aí agora que tá por dinheiro também tem que esperar vir por diamante é treze dias né rapaziada treze dias tipo quando vem a roupinha nova treze dias depois ela vem pro jogo né pra gente poder pegar por diamante ou é mais dias antigamente era nessa base nos treze dias mais ou menos não sei se mudou né ei Valdeir peguei o bichão vou ter que ir na igreja ali sumonar que viagem acabei de ter um déjà vu como assim Hebert tem nenhum amigo pra excluir aí não eu vou dar uma olhada mas acho que não acho que todo mundo jogando eu tenho que é eu tenho que é isso aí mesmo sei mesmo que eu tenho que fazer não eu tenho que eu tenho que ranquear minha conta cara pra liberar mais slot de amizade pera não tô me recordando bem como que faz pra entrar na guild mesmo primeiro tu tem que liberar o sistema de guild que tu libera avançando na história tu tem que após derrotar o Hendrickson Demon na história é tu vai fazer a quest da da Merlin que vai liberar a guild o sistema de guild pra ti mas é avançando na fase história primeiramente depois cara tu vai pegar essa quest e aí nessa quest vai te direcionar direto pra pra guild pra te escolher ou criar uma guild ou entrar em uma guild mas é pela história que tu libera é triste demais farmar pra fazer as comidas concordo 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 eu já acho meio triste farmar equipamento sabe pra ter pedra nossa nossa senhora que que quem tiver na guild você exclui dos amigos é também dá pra fazer porque daí eu vou poder convidar a rapaziada que tá na guild e a rapaziada que tá nos amigos Vamos fazer que nem no One Punch Man, né? Aí dá pra fazer também. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Fala, Grêmio Oliveira. Bem-vindo de volta, seu delícia. Na verdade, tô falido de pedras. Pra up. Eu ainda tô com bastante, mas... É chatinho de ficar farmando equipamento, mano. Eu ainda tô com bastante pedrinha, mas mesmo assim... É que eu iniciei a conta também no evento do festival, né, mano? Foi muito bom pra mim. Vou na Cracolândia roubar uns Cracudos. Nossa, é ela contra os dois? Deixa eu ver o que as cartas dela faz. Causa dano equivalente a 200% e desativabilidade de ataque. Remove buffs... De todos os inimigos. Ih, tem imunidade, mano. O que me adianta daí? O outro também tem? Os dois tem imunidade? Ah, um. Vou olhar aqui agora. Acho que não, né? Senão não faria sentido ele... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quase 30 moedas de despertar. Será que tá bom? Ô, louco, cara. 30? Me manda umas aí, Herbert. Onde farm equipamento de dano crítico? Dano crítico, dano crítico, dano crítico. Se eu não me engano, de dano crítico é lá no PVP, mano, não é? Dano crítico é no PVP, se eu não me engano. Dano crítico, roubo de vida... E mais o outro lá que eu não me lembro agora... São no PVP, não são? Cheguei, acabei de voltar do dentista, tô com uma fome lascada. Ô, tô vendo que eu tô com fome, na moral. Para que level libera a guild, não é por level cloud, é por avanço na história. Você tem que avançar na história até derrotar o Hendrickson Demon. E aí vai ter uma quest com a... A história mesmo, vai te levar para uma quest com a Merlin. E é lá a quest que tu libera a guild, mano. Então é... É avançando na história. Avançando na história. Matou o Hendrickson Demon lá, cara. Tu já vai para a questzinha que libera a guild. E aí, Fallin Hot. Mano, entra na nossa guildzinha aqui, Fallin. O nome dela é Delícia, mano. Criamos ela hoje. A rapaziada tá entrando aí aos pouquinhos que tem aquela questão da punição de 24 horas quando sai da guild, né? Cola aí, mano. Assim que tu mandar a solicitação, claro. Se tu quiser entrar e participar da nossa guildzinha, brincar com nós, ser parte da família. Tu me avisa, né? Para mim já te aceitar, já. Despertei só o bumper mais três, falta farmar as outras. Valeu, Peuzão. Tamo junto. É nóis. Pega lá, mano. Compra lá na lojinha do PVP. Valeu, você já fez a torre dos desastres do evento? Eu acho que não, mano. A gente podia tentar fazer, né? Quer dizer, eu até fiz, mas bem pouquinho dela. E tá dando bastante recurso, né? Quando é que ela acaba? Não. Valeu, quando é que a gente pode subir as estrelas roxas dos bonecos? Quando tu chegar nos seis estrelas do teu personagem... Vou mostrar aqui. Pera aí, eu vou te mostrar. Fica mais fácil. Mas tipo, quando tu chegar em seis estrelas do teu personagem... Aí vai liberar o Super Despertar. E é através do Super Despertar... Que tu pega as estrelinhas roxas lá, mano. Deixa eu botar aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui do Zeldris, ó. O meu Zeldris tá seis estrelas, tá vendo aqui? Aí libera a função do Super Despertar. Ó. E aí aqui eu posso dar o Super Despertar com as moedinhas aqui, pá. É assim que tu libera a função das estrelinhas roxas. Deixa eu olhar aqui o... O evento do... Da torre. Que o Herbert falou. Finaliza dia vinte e seis. Olha, eu fiz... Eu fiz bem pouquinho dela, ó, mano. Eu vou tentar subir um pouquinho. Será que eu consigo subir com esse time? Será que eu consigo subir com esse time? Mandou o convite, Falem? Vou aceitar, mano. Eu peguei o King Azul e agora o Drolly verde com o Single. Alguém sabe dizer se o Drolly é bom? O Drolly é bom. Todos os Drollys são bons, na minha visão. É que o Drolly azul é mais usado por questão do Taunt lá. Proteção que ele dá pro time, sabe? Mas pra mim os dois são bons. Meu melhoros tá quase full. Pedi pra entrar, Falem. Tô com o codinome de Matuê. Tá, Bateus. Assim que eu finalizar aqui eu já vou... Já vou aceitar vocês lá, rapaziada. Eu nessa torre eu tô no 10. Eu tô com 150 de CC e tá de boa. Ah, mas eu tô com... 130, eu acho. Nossa, cara. Quantas vezes eles atacam? Cara, os bichos atacam pra Preula. Tô com o nome de Oluas. Beleza, Falem. Vou aceitar todos vocês lá, rapaziada. Na Guild. Questão de amizade eu tenho que ver. Porque eu acho que eu não tenho slot de amizade liberado. Então, questão de amizade eu tenho que ver ainda, rapaziada. E eu acho que eu vou fazer que nem o Hebride falou, mano. Que nem eu faço lá no One Punch, mano. Eu vou... Caralho, Meliodas é doente, né, mano. Olha isso. Nossa senhora. Meliodas é muito doente, velho. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu vou... Acho que vou... Pra mim ter mais pessoas... Acesso a mais pessoas, né. Eu vou... Deixar a rapaziada que tá na Guild. Fora da amizade. Porque daí eu vou ter acesso a rapaziada que tá na Guild pela Guild, tá ligado? Tipo, pra chamar pra boss, esses bagulhos assim. E o da amizade... Eu vou botar só a rapaziada que não tá na Guild. Assim eu tenho mais... Acesso a mais pessoas. Tá ligado? Deixa eu fazer isso mesmo, mano. Peraí, deixa eu... Aceitar vocês aqui. Cavalaria. Ai, rapazinha. Bem-vindos à delícia, seus delícias. Olha aí. Tamo crescendo a Guildzinha já, mano. A Guildzinha tá como? Ficando bolada. Chegar mais uma rapaziada delícia aí ainda pra Guild. Deixa eu ir avançando nessa torre aqui, mano. Para a amizade tá full. Tentei na conta flopada e já mostrou que tá full. É, suspeitava já. Porque ontem eu já tinha tirado uns que não tavam mais jogando e adicionado uma rapaziada da Guild. E como eu não joguei pra... Pra rankear o level da conta. Imaginava que não ia ter... Espaço. Eu vou botar uma barreira, cara. Porque esses caras atacam pra caramba, né, mano? Mano, tá dando muita maneira de despertar nessa torre. Eu vou fazer até onde eu consegui. Vamos ver. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Com essa minha continha flopada. Vamos ver até onde vai, mano. Espero que a minha conta tá mó boa, né, cara? Eu consegui pegar... Nossa, tá boa, né, mano? Eu consegui pegar os Eldris, a Elizabeth, o Lost Vane, o Sariel. Ah, o King de Asas, o Hendrickson, o Demônio. A Lilia Azul. A Derieri Vermelha. Mano, tá mó gostosinha a conta, né, cara? Tá mó bonitinha. Consegui pegar uma rapaziada bem da hora. Vou começar a comprar skins pra aumentar a CC do meu time. É importante, é importante mesmo. Pegar as skinzinhas ali, mano. Ganunis, seja muito bem-vindo, mano, a família, cara. Tamo junto, obrigado pela inscrição, mano. Espero te ver em mais lives aí, seu delícia. 25 moedas. Ui, ui. Ui, ui. Agora vai full, Zeldris. Tá GG, né, a continha. Tá da hora, né? Fala tu, Yuri. Fala tu, Herbert. Se a equipe que eu estou está boa, eu vou ter que mudar alguma coisa. Ah, pai, depois vocês me dão uma dica. Ah, beleza. Eu não tinha visto a mensagem de cima. Não, que isso, Valder. Você tá ligado que é nóis, né, mano? A minha só tem last band, direira e vermelha, Aston, Hendrickson, King, Drowley. Ah, mas tá boa também. Tá ruim não a conta. Eu tunei melhoras em tudo que eu podia, né, rapaziada? Nas skins, nos equipamentos. Tudo que eu conseguia, né? Nas estrelas. Deixei ele full também, nas estrelinhas. É o que eu vou tentar fazer com... Com... O Sariel. Os Eldris. E a Derieri. Eu vou tunar esses. Eu vou tunar esses, mano. Vou tentar chegar no máximo que eu conseguir de atributo deles. Vou tentar, mano. Ô, Nebulus. Obrigado, mano, por estar seguindo lá na Twitch, cara. Obrigado mesmo, seu Delícia. Lembrando que as lives da Twitch são pela manhã que acontecem, né, rapaziada? Live da Twitch é às 10 horas da manhã, todos os dias. Lá já são os jogos mais esporádicos, assim, né, cara? Não é Nanatsu, nem One Punch, nem nada do gênero. Lá já é uns joguinhos que a gente joga aí fora o nicho do canal, né? Aí lá vocês vão ver... É... Digimon, One Punch... Eu botei dois... Nossa, mano, eu botei duas barreiras, velho. Lá vocês vão ver... Jogando Digimon, jogando Pokémon, jogando Yu-Gi-Oh! Jogando Cyber Bug, jogando... Mano, jogando um monte de coisa. Não dá a Twitch, zera, mano. Na parte da manhã. Na minha conta não tem nada. É da época de quando lançou. Tomou a lascada. Mano, não tem nem o Scanor. Pô, da época lá... Mano, Scanor, zera. Scanor bolado, pô. Não tem Scanor? A rapaziada do collab do Slime não tem lá? Não, Scanor tem que ter, cara. Scanor fala. E aí, Paulo Cesar? Como você tá, sua delicinha? Peguei, mano. Consegui pegar, cara. Consegui pegar o Sariel. Vai virar vídeo, mano. Vou botar no canal a nossa... A nossa... Os nossos tirosinhos no Sariel, mano. Vai virar 10 da manhã, malta pra mim economizar a bateria do celular. Sim, eu jogo o One Punch Man, sim, André. É... O One Punch Man, o Road to Hero, né? O The Strongest eu não jogo, mas eu tô pensando em iniciar nele. Mas a gente joga aí o Road to Hero. Bastante conteúdo do Road to Hero. Já tô de olho também no novo One Punch Man, que tá pra lançar aí, que é o 3D. Gacha Game 3D do One Punch Man, que tá muito bonito. Tá pra lançar aí, mano. Segundo semestre de 2021. Esse canal demorou pra vir quando lançou. Demorou. Demorou, mas... Você não tinha pegado ele, não, mano? O meu Sariel tá ficando tão bolado que deu paciência. Três vezes seguidas no Demon. Caralho. Ai, tá bolado mesmo esse Sariel aí. Ele nem é Tanker. Ô, imagina o 3 Porongo, então. Que é Tankerzão. Ia nem relar no 3 Porongo. Eu tô usando no PvP, Fire Mix, o Lost Fane, o King Azul da história, o 3 Cabeça. Caralho. Tá muito bom, mano. Tá muito bom. Se o teu timezinho de base, de entrada, tá top. E o Buddy Sub. Só por causa da preguiça de jupar alguém. Eu tô pensando em colocar o Arthur Vermelho no lugar do Tarmiel. Não, mano. Deixa o Tarmiel, cara. Tá mó da hora teu time. Ô, deixa o Tarmiel, mano. Tá legal teu time, pô. Deixa ele. Ô, o novo APN tá lindão, né, Guilherme? Tá lindo, cara. Vamos esperar aí o lançamento dele. Com certeza eu vou estar conferindo o game. Eu devo ter uns 5 personagens em 50. 3 nos 60. Ah, então tu jogou bem pouquinho. Bem pouquinho, fala. Tu jogou o game. Ei lá. Tu tem o Guil Thunder Verde. O Guil Thunder Verde ia te ajudar de subzinho. Matheus. Ia ser um sub, ó. Nesse teu timezinho, hein, mano. O Guil Verde. Tem o Guil Verde, cara? Bota ele de sub. Ô, estrela, cara. Sariel, Sariel. Sariel, Sariel. Olha o que eu vou buscar pra você, Sarielzinho. Sariel, Sariel. Parece que o nosso Sariel vai ficar estrelado, rapaziada. O nosso Sariel vai ficar estrelado, mano. Eu não tinha visto essa estrela aqui, cara. Ó, Sariel. Ó, Sariel, Sariel. Caralho, já vai já, rapaziada. Nem vou precisar gastar, mano. Olha que delícia, cara. Eu não tinha visto essa estrela, não. Eu não tinha visto, cara. Olha só, rapaziadinho. Delicinha, cara. Delicinha. Delicinha, mano. Agora vai, mano. Agora vai. É, deixa seis estrelas direto, Yuri. Essa estrelinha aqui. Bota teu personagem em seis estrelas direto. Ah, é, vertiseira. Te amo, seu delícia. Eu não tinha visto, cara. GURU GURU 2. Porra, é essa, mano? Ah, é o André. É, tem essa estrela. Eu acho que tu deve ter, mano. O início da conta me deu uma ideia dessas estrelas. Eu acho que tu deve ter aí. Cara, eu vou proteger não. Vou atacar. Meliodas já mata, já. É, nossa. Meliodas é muito ignorante, cara. Pelo amor de Deus. É, tua conta secundária, né, GURU GURU. Eu tô com quatro dias de conta com 81K de CP. Tô indo bem. Muito bem, macacão. Que isso, cara. Tô indo mó bem, mano. Tá com sete delas, Paulo. Ô, louco. Presta uma aí. Pra botar na Deriene. Ô, presta uma aí, Paulo. Na moralzinha. Depois eu te devorro, mano. Ô, na moral. Ô, é rapidão, mano. Ó aqui, ó. Ô, 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 ô. Ô, Paulão. Na amizade mesmo. Na amizade. Aqui, ó. No despertar aqui. A gente pode botar o full despertar, tá ligado? E aí, ó. Que estrelinha aqui, ó. E ele vai direto pra... Pra seis estrelas, ó. Plau, plau, plim, plau. Plau, plum, plum. Plau. Olá. Que coisa linda, cara. Ai, meu Deus do céu. Ó como já tá nosso Sariel, rapaziada. Nossa. Já tá como? Divando, tá ou não tá? Já tá divando, já, mano. Já tá. Olha, já tamo... Quase podendo brincar com a criança, já. Deixa eu ir pra cá. Vamos pegar mais pedrinha porque eu vou botar o super despertar nele, né? Ô, tem mais. Deixa eu olhar. Porque eu fiquei curioso. Ô, tem mais. Não tem mais, não? Ô, Herbert, fala pra nós. Ah, não tem mais. Ah... Ah, mas um já tá bom, né, mano? Um já tá bom. Vou fazer aqui. E, Gabriel José, salve, seu Delice. É muito bem-vindo à live. Sariel já tá ficando, ó. Vivoso. Se tivesse trade, até daria umas quatro pra você. Você merece. Ah, obrigado, Paulo. Obrigado pela moral, mano. Caralho. Seria mó da hora um tradezinho nesse game mesmo, né, mano? Um tradezinho de material, tá ligado? Olha, me dá outra opinião. Você acha que eu taco o Guil Verde pra aumentar a defesa do Tarmiel? Ou o Azul, que aumenta mais ainda? Ou o Death Pierce, que vai aumentar o ataque do meu Meliodas? Não, então, assim, o Death Pierce, ele... Até é gostosinho de jogar com ele de sub. Mas como tu tá jogando de Tarmiel, e... E tu tá utilizando ele pra fazer o teu time tancar... Tu... Assim, tem duas opções, né? Que eu te aconselharia a fazer em questão dos Guild Thunders que tu perguntou. Primeiro, o teu Meliodas, ele tá com associação de roubo de vida? Porque se ele tiver com associação de roubo de vida, dá pra botar o Guil Azul. Vai ser da hora de tu botar o Guil Azul de sub. Agora, se ele não tá, se tu colocou uma associação que aumenta o ataque dele, ou sei lá, uma outra associação que não é de roubo de vida... Aí eu colocaria o Guil Verde. Porque daí ele não tem o regen dele, sabe? Ele não tem o roubo de vida pra recuperar a vida que ele perdeu, tá ligado? E aí seria bom tu aumentar os atributos defensivos do teu Meliodas. Então tem essas duas opções. Como o meu Meliodas, ele tem o roubo de vida, a associação dele é o Ban... Eu não me preocupo em questão dos atributos defensivos dele. Então eu posso usar o Guil Azul pra tunar o meu Tarmiel. Tanto o meu Tarmiel quanto a minha Bete, que são azuis. No teu caso, o teu King, que é azul, né? Nossa! Nossa Senhora! Que isso, cara? Que dano é esse, mulher? Tá entrando na... Que isso, mano? Olha o dano que ela deu, cara. Que viagem é essa, mano? Pode ser qualquer um dos Guils. É, eu também acho, pode ser qualquer um deles, mas... Eu dou preferência pra essa build. Se eu tô com roubo de vida no meu Meliodas, Guil Azul. Se eu não tô, Guil Verde. Essa preferência é que eu dou de buildagem. Esse jogo do Nanásio é muito pesado? Não, eu acho que... Tem que ter 5 gigas no máximo, se eu não me engano, de... Disponível no teu celular. 5 gigas no máximo, mano. Ele é 4. 4 e um pouquinho, uma parada assim, se eu não me engano. Ele não é muito pesado não, mano. Mas é mó da hora de jogar ele, Gabriel. Bora jogar com nós, mano. Baixa aí. Tá na Play Store, digita 7DS que ele aparece. 7 Deadly Sins Grand Cross. Não, o Guil Thunder são SR, mano. O verde é SR. SR, são SR. Aqui, ó. Ó, Guil Thunder Verde. SR aqui, ó. Guil Thunderzinho Verde. E o Guil Azul, ó. Os dois são SR. O que é SSR e é o que eu mais gosto dos Guil Thunders? É o vermelho. O vermelho é SSR. Se eu não estou enganado. É o que eu mais gosto dos Guil Thunders. Ele tá com roubo de vida? Então eu colocaria o Azul, mano. E o Thunder Azul vai ficar mais da hora. Vou pesquisar uma Matsu que aparece também. Eu só quero uma conta. Alguma dica pro jogo parar de fechar toda hora? Então, eu até tenho, mas eu não sei se vai funcionar, Pedro. Eu vou até te mostrar que vai ficar mais fácil. Eu vou finalizar essa parada aqui, daí eu te mostro, tá? Porque vai ficar mais fácil ali, ó. Eu vou te mostrar. É que tem umas paradinhas no jogo que tu consegue reduzir o consumo de memória do aparelho. Que talvez ajude a não crashar o game. Eu vou te mostrar aqui. Mas é tudo nas configurações do jogo mesmo. Peraí que eu já... Mas eu não sei assim se vai funcionar, tá? Mas pode tentar, né? A tentativa é sempre válida, né? Vou te mostrar aqui, peraí. Só vou finalizar aqui essa paradinha. Que eu te mostro. Meu Deus, mas é um ataque eterno, mano. Vai parar de atacar não essa rapaziada aí, não? Deixa eu controlar essa criança. Vou chamar aqui. Brawl. O que é isso, Pedrão? É nóis, mano. Eu baixei algo nas configurações e consegui fazer com que não saia do game. Ah, e tem... Tem bastante coisa. Vou mostrar aqui as paradinhas tudo pra fazer. O que dá pra fazer, assim, pra tentar fazer o jogo parar de fechar. Mas às vezes não funciona. Tem alguns aparelhos que funcionam, outros que já não funcionam. Tipo, continua crashando, principalmente na parte de batalha. E essas coisas... Ele fica crashando ainda. Mas eu vou mostrar aqui. Já mostra o jogo. É só finalizar aqui. Eu vou tentar, então. Tô querendo muito jogar o game, mas tá difícil. Não, eu vou tentar aqui, Pedrão. Vou tentar aqui, mano. Vou te mostrar rapidão o bagulho. É rapidinho também. A configuração, tu vai ver. É bem rapidinha. Talvez... Eu não me lembro agora, mas talvez tu precise reiniciar só o jogo, tá ligado? Pra entrar as configurações. Que dia você vai fazer live de One Punch? Eu vou fazer uma amanhã. Amanhã às 20 horas eu vou fazer uma live de One Punch. Deixa eu ver se o Sales... Me confirmou alguma coisa aqui da presença dele ou não. No podcast? Não, mano. Nem visualizou. Nem entrou no Whats ainda. É, cara. Vamos indo de live por enquanto, né, mano? Enquanto ele não me confirma nada, vamos indo de live. Ó, vou mostrar aqui agora nas configurações, Pedrão. Se liga. E aí, Shinobu? Como você tá? Seu delícia. Tava com saudade já, hein, mano? Ó, vou mostrar aqui nas confs. Ó, vem aqui no menuzão. Vem aqui, ó, nas configurações. Aí, primeiro, tu vai deixar a velocidade do jogo baixa, a resolução baixa. Isso é padrão. Padrãozinho. Tu vai colocar aqui... É... Reduzir os NPCs das vilas. Tu vai ativar. Minimizar a memória e batalha. Tu vai ativar. Ativa esses dois aqui, tá? Suavização. Sempre desativado. Beleza? Suavização ali. Sempre desativado. Tu vai ativar aqui, ó. O pular animações de movimentos definitivos. Pra aqui, aqui tu vai pular todas as skills do jogo. Aí, se tu quiser ver alguma skill, tu pode ativar ali na hora, tá ligado? Algum especial de alguém, tu pode ativar. Não as skills, mas o especial. Sabe aquelas animaçõezinhas e tal? Isso aqui ele vai pular tudo. Tu vai ativar em... Tu vai ativar também pular animação de mover a vila. Tu não vai ir correndo assim até o final da vila. Vai te dar um adianto também, tá? É isso que tu tem que fazer. Então, vai baixar aqui. Vai ativar esses dois aqui, ó. O reduzir NPC. O minimizar memória. Suavização sempre desativado. Tá? E aqui, mano. Você vai botar o pular tudo. E a paradinha do... Pular animação. Deu, já era. É isso que tem que fazer, mano. E aí, testa pra ver. E daí, me fala, né? Se deu certo também. Aí, testa pra ver se parou de fechar. Ou se demorou mais pra fechar. Conseguiu jogar durante mais tempo. O game. Deixa eu continuar aqui avançando na torre. Eu nem sei como tá nas minhas configurações. É, faz isso. Tenta fazer isso também, guru. Tenta fazer também, mano. Vai lá, vai lá. Me avisa pra ver se deu certo. Tenta botar essa... Essa conf lá também, guru. Vai que dá, mano. Vai que... Pumfa. Opa! Duas... De dano em área do Melioda já é sucesso. Vou até usar já, mano. Ah, tu já tinha feito isso aqui e não deu? É, aí ripou então mesmo. Aí ripou. Mas tu modificou tudo aqui que eu mostrei aqui. Dessa formazinha que eu mostrei aqui. É, se não foi, daí ripou mesmo. Aí ripou. Obrigado, rapaziada. Que tá deixando o likezão. Obrigado mesmo. Acho que dá pra gente bater uns 70 likes aí. Dá não, rapaziada? Pra gente bater uns 70 likes nessa livezinha marota de... De Mamatsu, não? Acho que dá, hein, rapaziada. Bora fechar uns 70 likeszão aí na live. Já tá quase desbloqueando a guild já, Gonçalo? Vamos desbloquear minha visa, hein, mano. Eu já aceito aqui já. Não, esse erro de fechar o game é complicado, mano. É complicado. É foda. Difícil de tu conseguir, mano. Peraí, posso fazer equipamentos dos seus melhores e como tá a sucessão dele? Claro que pode, pô. Eu mostro aqui já. Obrigado, Diogo. Obrigado, mano, pela força. Obrigado, rapaziada, que deixou o likezão, mano. Ó, tamo quase nos 70 likes, mano. Acho que dá pra chegar, cara. Os 70 likes são. Rapaziada, que puder compartilhar, né? Trazer um brother aí de vocês. Não sei se vocês que sabem que também curte Mamatsu. Se é que vocês me entendem, né? Tô falando do jogo, né, cara? Do jogo do Mamatsu, não. Ele tem 400 potes de stamina. Será que dá pra farmar? Ao infinito e além. Deixa eu mostrar meu Meliodas aqui. Ó. Esses são os equipamentos que tá no meu Meliodas, ó. Ele tá da seguinte maneira. Ele tá com o set padrão, ataque e defesa. Ataque e defesazinho padrão. Ó. Sub-atributos aqui, ó. Trabalhadinho, bonitinho. Aqui, ó. De todos os equipamentinhos, ó. Ó. Full defesazinho, bonitinho. Ó, aqui também, ó. Full PVzinho. Esse aqui tá meio cagado, né? Dá pra me melhorar, mas... O PVzinho. Desse lado aqui, já comecei a trabalhar neles também, mas não tá tão bom, ó. Mas eu já comecei a trabalhar neles aqui também. Os SSR. Ó. Tá meio cagadinho, mas a gente vai... A gente vai melhorando, né? Aos pouquinhos, ó. Tá sim, meu Meliodas. A associação é do meu ban azul, mano. Do Nunchaku, ó. É esse aqui, meu. Minha associação. É o ban. Associação dele aqui, ó. Me dá roubo de vida. Me dá roubo de vida. É assim que tá meu Meliodas. Eu saí, mano. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cara, sei que eu tenho mamados. O Lost Bane é associado ao Ban. É bonzão, hein? Roubo... Rouba uma vida da Preula. Sim, mano. Rouba muita vida. Mal gostosinho. Caralho, tá ficando difícil, mano. Sem encajar, mano. Sem encajar. Efeito ativo. Armadilha de crescimento. O dano que dá isso, Meliodas. Capotou. Caraca. Tem que matar duas vezes os bonecos, né, mano? Matar duas vezes a rapaziada. Vou fazer o time com o Tarmin El, Starossa, Drolo e Azul e Guild Sub. Ah, seu safado. Qual Guild? Azul? Azul ou verde? O verde, né? Já que tu vai usar o Tarossa, né? Vai usar o verde. Pra maximizar o do Tarossa, né? Vai usar o azul. Caraca. Vai usar o azul, Herbert. Para de apelar, mano. Bagulho de apelão aí, cara. Ah, seja mais humilde, Herbert. Ah, esse bagulho apelão aí, mano. Caralho de computável. O Herbert é muito apelão, rapaziada. Não dá não, mano. Vai! Ih, ripou. Meio que ripou essa ultimate aqui, hein, mano. Meio que ripou. Deu muito dano, não. Deu muito dano, não, mano. Quando que acaba a live, daqui a pouco eu tenho que ir dormir. Não, fica aí até tu for dormir, mano. Pô, nada da resposta do Salles ainda, rapaziada. Pra que serve a estrela? As estrelas do personagem servem pra ti aumentar os atributos dos personagens. Cada estrela aumenta atributos diferentes no personagem. Então, quanto mais estrelas do teu personagem tiver, mais forte ele vai se tornar. Aumentando vida, defesa, ataque, taxa de perfuração, crítico, um monte de coisa, mano. Mano do céu, eu tô num tutorial ainda. Cada vez que passo uma fase, o game fecha. Tem que ter paciência do cão. Nossa, é horroroso, mano. É horroroso, cara. Eu sei porque... No iniciozinho do global, né? Eu tava usando o BlueStacks. Só que o jogo crashava no BlueStacks, mano. Nossa, era horroroso, cara. Tava em live aqui jogando pra do nada Vral. O jogo fechava, mano. Vral, o jogo fechava. Vral, o jogo fechava. Meu Deus do céu, cara. Aí eles fizeram o BlueStacks para jogar 7DS. Olha só, cara. Esse ano que fazer o emulador específico pra jogar o 7DS. Lembro que até teve uma propagandazinha do emulador, cara. Com a thumbzinha assim do 7DS. A última vez eu tenho visto até o final das lives. Aí sim, Gonçalo. Alguém fala um time bom aí de Sariel. Comecei no jogo essa semana. E eu peguei ele. Qual banner eu devo focar? O Sariel? Cara, se tu já pegou o Sariel. Eu acho que o melhor banner que tu tem pra dar tiro. Melhor mesmo. O que tu tem pra dar tiro, Roots. É o banner do festival. Dos 7 Pecados. Onde tem o King. Lá tem muito personagem bom. Aliás, os melhores personagens estão lá, cara. Elizabeth, Deusa, Meliodas, Lost Vane. O combinho do Hendrickson, Demon com o King de Asas. A Derriere vermelha. Mano, os personagens tops estão lá, Roots. Se tu quer personagem pra botar junto com o teu Sariel. Esse é o banner. Esse é o banner, cara. Na real mesmo. Esse banner. Foi o melhor banner que eu já vi. Dentro desse jogo aqui. O melhor banner que já teve até agora. Dentro do global. É esse. Não sei se alguém tem uma opinião diferente da minha. Mas pra mim. Esse é o melhor banner que teve. Desde o início do jogo até agora. No servidor global. É esse, cara. Esse tá muito top. Esse tá muito top. Só tem personagem bravo lá. Só personagem bravo. Eu já me inscrevi lá na guild. Aceita lá. Beleza. Vou aceitar, mano. Se eu soubesse, eu não tinha gastado. Putz. Me complica. Vou te aceitar lá. Oh! Ranking 50, rapaziada. Dá conta. Vou aceitar aqui na guild. O Derekzão. E a vizinho sumona nele só é o azar. Deixa eu vir aqui na... Na guild. Cavalaria. Cavalaria. Oh! Desgraça. Cliquei errado, cara. Tá ok. Cavalaria. Membro da cavalaria. Lista de candidatos. Tá aceito, seu delícia. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. E misturebs. Ó, todo mundo deu check-in. Nossa, que coisa linda, cara. Coisa linda, mano. Só os Eldris que faltam, né? Porque é quem entrou agora também na guild, né, mano? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu completar logo essa torre. Se eu conseguir, né? Completar a torre. Olha aí, Dr. Marcy. Seu delícia. Chegou, mano. Apareceu, Dr. Marcy. Nossa, cara. Apareceu um mod que não é o Guru Guru. Tô chocado. Ô, Marcy. Tá viajando ainda? Ou já chegou em casa, né? Eu tô me garantindo na guild, só que eu tô no episódio 41 da história. Aí não dá. Vai evoluindo na história. Assim que tu desbloquear, mano. Só me avisar ali que a gente coloca na guild. Tá fechando o mapa 10 já, Yuri? Qual é o episódio que eu posso entrar na guild? Cara, você tem que matar o Hendrickson Demônio. Não me lembro qual que é o capítulo. Mas tem que matar o Hendrickson Demônio. Aí matou ele. Vai fazer a quest com a Merlin. A Merlin vai te direcionar pra guild. E aí tu procura a guild lá, mano. E entra na guild. O nomezinho tá delícia. O nome da guild tá delícia, tá, rapaziada? Delícia. Esse é o nome da guild. Tamo junto, Derrick. É nóis, mano. Chegou de viagem já? Seis horas de ônibus. Ô, desgraça. Já dá pra colocar 2 barra 3 estrelinhas no Sariel. É, Williamson. Mano, o Sariel vai ficar como? Lindo. De bonito, cara. Lindo de bonito. É no episódio 23. Episódio 23. Pior que eu não me lembro qual é o episódio, mano. Pior que eu não me lembro. Eu sei que sou delícia, mas se continuar eu vou ficar envergonhado. Agora vocês vão carregar o nome delícia, né, cara? Vocês vão tá lá no PVP e para aí o cara lá. É, eu vou lutar com esse... Ah, não. Ele é um delícia, cara. Aí vai tá lá, mano. Doutor Marzi aí embaixo, delícia. Se o Doutor Marzi vier pra guild, né, cara? Se não, ele vai ficar Doutor Marzi flop. Embaixo. Flop embaixo. Você já comprou o macaco do Caiba? Não, comprei ainda. Ô, ela caiu o macaco. Vou pedir emprestado pro latino, velho. O macaquinho. Eu faço live todos os dias, Victor. De Nanatsu às 16 horas eu tô fazendo live de Nanatsu. Todos os dias às 16 horas. E live na Twitch pela manhã, só que são outros jogos. É tipo Yu-Gi-Oh! É... Pokémon, Digimon, tudo que é Mon. É... Cyberbug. Cyberpunk, né? 2077. Yu-Gi-Oh! É, lá é um bagulho diferenciadão. Lá na Twitch é diferenciadão. Faço de manhã às 10 horas da manhã. Se quiser colar lá também, mano, às 10 horas da manhã na Twitch. Um dos mods vai tá colocando o linkzão da Twitch aí pra ti, mano. Se quiser acessar lá, dá um followzinho lá já. Quem quiser, né? Quem tiver interesse também na livezinha da parte da manhã. Que são jogos diferenciados. Que a gente dá uma brincada lá e tal. Recentemente eu tô jogando Digimon, mano. E a rapaziada se transformou num Digimon, tá ligado? Aí tem vários Digimons lá, mano. Tem o Fala300mon. Tem o Herbertmon. Tem o Marzemon. Tem o Gurumon. Tem o... É... Antônimon. Tem o... Nossa, tem um monte de Mon lá, cara. Aí a rapaziada que tá escolhendo as evoluções deles, tá ligado? Tá, tá mó divertido jogar Digimon lá na Twitch dele, mano. Mó divertido. Caralho, para de atacar. Mas que desgraça, velho. Olha, três vidas atacando, mano. Caralho. Eu acho que vou tentar matar esse cara aqui, mano. Bateu lá. Ih, NA dano, cara. Será que mata? Matou. Aí um foi. Eu acho que tão me chamando, mano. Mataram meus Eldris, cara. Pela primeira vez nessa indústria vital. Mataram meus Eldris, gente. Peraí, já volto. Vou ver se tão me chamando realmente aqui. Peraí. 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 O que é isso? 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 O que é isso?